Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elvio. O diretor Elisa não está presente no momento, mas se juntará a nós no decorrer da reunião. Portanto, no momento, temos um quórum de quatro diretores e, ao longo do dia, teremos o quórum completo. E, assim, estamos aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos. Declaro aberta esta sessão da 29ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2021. Temos comunicados para o dia de hoje. Primeiro que, sexta-feira, 13, encerram-se os prazos de contribuições para três instrumentos de participação pública da ANEL. Trata-se da consulta pública 3721 sobre o contrato de concessão da UHF Foz do Areia, consulta pública 3821 referente à revisão tarifária periódica da empresa Luz e Força Santa Maria e à tomada de subsídio 12-2021, que tem o objetivo de obter subsídios para avaliar a necessidade de intervenção regulatória associada ao compartilhamento de instalações de transmissão. Também, na sexta-feira, 13, será realizada, de maneira virtual, a partir das 10 horas da manhã, a audiência pública 21-2021. A audiência referente à consolidação dos atos normativos relativos às pertinências temáticas Convenção de Comercialização de Energia Elétrica e Mercado Atacadista de Energia, MAI. A audiência será transmitida pelo canal da ANEL no YouTube e os interessados em fazer exposição oral durante esta audiência devem encaminhar seus vídeos até às 12 horas da quinta-feira, 12 de agosto. Bom, senhores diretores, são esses os informes do dia. Vamos deliberar, então, a ata da 28ª Reunião Público Ordinária da Diretoria 2021, que foi a reunião passada. Pergunto se há alguma observação, senhores diretores, e não havendo, então, em votação a ata. Eu aprovo a ata. Senhores diretores, eu também aprovo a ata. Senhores diretores, muito bom dia. Doutor André, eu estava ausente, então, peço a devida venha para não participar da aprovação desta ata. Ok, diretor Sandoval, eu também aprovo a ata, e assim declaro aprovada a ata da 28ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2021. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 29ª Reunião Público Ordinária foi publicada com 45 itens, o bloco com 35 itens. Foi retirado de pauta o item 10, a pedido de sustentação oral e preferência para os itens 7 e 20. Esclarecemos que os processos do bloco tiveram os votos e os atos disponibilizados no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Serão deliberados primeiros os processos do bloco dos itens 11 a 45, exceto o item 20 destacado. Na sequência, os seguintes itens. 1, 2, 5, 3, 4, 7, 9, 6, 8 e 20. É o que tínhamos a informar, senhora diretora, senhores diretores, senhor procurador e a todos que estão nos assistindo. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Existe alguma... se não existe nenhuma observação em relação ao bloco, então em votação o bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também aprovo o bloco, os diretores, sim. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e assim proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 29ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 21. Vamos dar início, então, à ordem do dia. Solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 1. Processo. 48.500.005153, barra 2020, traço 91. Assunto. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 1 de 2021, anel, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica. Diretor, relator, Sandoval de Araújo, Feitosa Neto. Muito obrigado, doutor Ricardo, senhores diretores, doutor Elisa, muito bom dia. Doutor Elisa Eduardo, muito bom dia. E a todos que acompanham a 29ª Reunião Pública da Diretoria da ANEL. Em 27 de maio de 2021, a agência tornou pública a realização do leilão 1 de 2021, leilão de transmissão, destinado a contratar concessões do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, pelo prazo de 30 anos, incluindo a construção, operação e a manutenção das instalações de transmissão de energia elétrica a serem interligadas, integradas ao Sistema Interligado Nacional. O leilão foi composto por cinco lotes de empreendimentos, localizados nos estados do Acre, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e Tocantins. A sessão pública do leilão ocorreu em 30 de junho de 2021, em São Paulo, conduzida pela Bolsa Balcão Brasil, Bolsa Brasil Balcão B3, com a supervisão da Comissão Especial de Licitação desta agência. Foram licitados e arrematados todos os cinco lotes, totalizando 515 quilômetros de linha de transmissão e 2.600 MVA em capacidade de transformação. Estimam-se, senhores diretores, investimentos da ordem de 1,3 bilhão de reais e a geração e manutenção de 3.057 empregos diretos nos estados que citamos há pouco. Também é importante destacar que há outros empregos que são gerados nas fábricas e diversos prestadores de serviço ao longo do país. Até 7 de julho de 2021, todas as proponentes vencedoras dos lotes de empreendimentos do leilão entregaram na B3 os respectivos documentos de habilitação. A CEL, com o assílio da B3, analisou os documentos de habilitação jurídica, econômico-financeira e de regularidade fiscal-trabalhista apresentados, em cumprimento ao disposto na seção 10 do referido edital. Os documentos de qualificação técnica foram analisados exclusivamente pela Comissão Especial de Licitação da ANEEL. Por meio do despacho 2.259, de 27 de julho de 2021, a Comissão Especial de Licitação decidiu habilitar as proponentes vencedoras, com fundamento na nota técnica 31, datada de 27 de julho de 2021. Ambos os documentos foram divulgados no site do leilão e juntados ao processo em documentos de habilitação protocolados pelos proponentes. Transcorrido o prazo recursal de cinco dias, após a publicação do despacho, observa-se que nenhum recurso foi interposto, senhores diretores. Eu, antes de passar para a manifestação da Procuradoria e a apresentação técnica, eu gostaria aqui apenas de destacar, senhores diretores, dizem que a sessão pública do leilão foi realizada no dia 30 de junho. Contou com a presença do doutor André, do doutor Efraim, do doutor Elvio, que estavam presentes. E vejam que, em um mês, nós já estamos praticamente trazendo a adjudicação do leilão, uma vez que a instrução da área técnica foi concluída dia 27 de julho, ou seja, não foi pautada na reunião passada, porque eu estava retornando de férias. Então, eu queria, nessa oportunidade, cumprimentar toda a Comissão Especial de Licitação da ANEL, servidores envolvidos nesse processo importante, que viabilizará 1 bilhão e 300 milhões de investimentos no país, gerando mais de 3 mil empregos diretos, senhores diretores. Este é o relatório do voto. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhores diretores, senhora diretora Elisa, considerando a absoluta regularidade em que transcorreu o leilão, a Procuradoria opina pela sua homologação. E, claro, que temos que registrar aqui a eficiência, a competência do trabalho de toda a equipe da Secretaria Executiva de Leilões. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Também corroboro com todas as referências ao trabalho da nossa Comissão Especial de Licitação e também os servidores envolvidos nesse processo. Bem, o leilão, como já foi falado, foi composto de cinco lotes. Apenas para destacar, o primeiro lote foi vencido pela EDP Energias do Brasil, com um deságio de 36,6%. A Shanghai Sherman Power Holding venceu o segundo lote com 50,1% de lotes, 51,4%. A MES Energia e Participações, 55,3%. A Energisa, Transmissão de Energia, venceu o lote 4, com 62,8% de deságio. E a MES também venceu o lote 5, com 54,4% de deságio. Ressalta-se que o certame apresentou a média de 4,6 inscrições validadas por lote, 23 inscrições no total, e contou, em média, com 7,6 propostas por lote, não ocorrendo lances em viva voz em nenhum lote. E aqui, senhores diretores, só para destacar, mais uma vez, como resultado, o leilão apresentou deságio médio de 48,12%, o que representou a economia para o consumidor de energia elétrica, doutor Elvio, de 2,3 bilhões para os consumidores livres e cativos ao longo dos 30 anos de concessão, que mostra, mais uma vez, o grande êxito e confiança dos leilões de transmissão promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o Ministério de Minas e Energia. Bem, feitos esses comentários, doutor Ricardo, eu solicito, por gentileza, que chame a nossa apresentação técnica a ser realizada pela CEL. Bom dia, senhora diretora, bom dia, senhores diretores, bom dia a todos que acompanham essa reunião pública da ANEL. Eu sou o André Tiburtino, gerente executivo adjunto da Secretaria Executivo de Leilões, a CEL, e vou apresentar a proposta de homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão nº 1, 2021, o leilão de transmissão. Informações gerais. Os investimentos deste leilão são da ordem de 1,36 bilhão de reais, com a expectativa de geração de 3.057 empregos diretos e indiretos, apenas durante a fase de implantação dos empreendimentos. Assim, vão ser construídos 515 quilômetros de linhas de transmissão e cinco subestações, totalizando 2.600 MVA, nos estados do Acre, Mato Grosso, Rondônia, Rio de Janeiro e São Paulo. As inscrições para participação no leilão foram realizadas em 17 e 18 de junho, quando foram recebidas 41 inscrições das 23 interessadas, compostas por 18 empresas isoladas e 5 consórcios. Houve a participação de 12 empresas de capital nacional, 10 de controle de empresas estrangeiras e uma empresa estrangeira, pediada no exterior. Cada interessada aportou garantia de proposta de 1% do valor estimado do investimento de cada lote. Registra-se que o histórico de inscrições demonstra que a NEL tem obtido uma média de 9 proponentes por lote nos últimos 5 anos. O leilão registrou uma alta competitividade, com média de 8,2 inscrições e 7,6 propostas efetivadas para cada lote. Como resultado, houve um deságio médio ponderado de 48,12% e 100% dos lotes foram arrematados. Dentre os vencedores, destaca-se a estreia da empresa chinesa Shanghai Shemar Power Holding Company Limited, bem como o retorno da MES Energia, que já havia sido a grande vencedora do leilão de transmissão de dezembro de 2021. Ainda foram vitoriosas as tradicionais EDP Energias do Brasil e Energiza Transmissão de Energia S.A. Para a habilitação das proponentes vencedoras, a Comissão Especial de Licitação, a CEL, analisou os documentos de qualificação jurídica, técnica, econômico-financeira e de regularidade fiscal e trabalhista, tendo todas as empresas atendidas aos requisitos de edital conforme a nota técnica nº 31 de 2021, de 27 de julho de 2021. Após a habilitação, a CEL publicou o despacho nº 2.259, em 28 de julho. Como não houve recurso contra a habilitação, o processo foi encaminhado para a deliberação da diretoria nessa RTO. Conforme o cronograma do edital, os próximos passos serão a entrega da documentação das SPE, que assinarão os contratos de concessão e o aporte das garantias de CEL cumprimento, no valor de 5% do investimento estimado. Por último, os contratos de concessão serão assinados em 30 de setembro por procedimento digital à semelhança dos leilões anteriores. Obrigado e tenham todos um bom dia! Bem, senhores diretores, agradeço a apresentação feita pelo doutor Tiburtino e, mais uma vez, pela rápida deliberação que fizemos nesse processo, parabenizo toda a equipe envolvida no processo. E peço licença, senhores diretores, dado a apresentação técnica já ter versado sobre os principais aspectos do voto, para passar a leitura do dispositivo do voto. Diante do exposto, e do que consta do processo 48.500.005153, de 2020, voto por aprovar o aviso de homologação e adjudicação na forma da minuta anexa para homologar o resultado do leilão 1 de 2021 e a adjudicação do respectivo objeto às vencedoras dos lotes indicados no quadro 2 do voto. E aqui, mais uma vez, destacar a EDP, Energias do Brasil, lote 1, Shanghai Sherman Power Holding, lote 2, MES, Energia e Participações, lote 3, Energias da Transmissão de Energia, lote 4, e a MES, Energia e Participações Limitada, lote 5. Senhores diretores, este é o voto que submeto para apreciação deste colegiado. Em discussão à matéria, só para benizar as palavras do doutor Sandoval, toda a equipe, ao relator, pela celeridade que tivemos naquele momento, da sessão pública do leilão. A gente não vai nem com mais do que dois meses e a gente relatou já atrás aqui para finalizar a adjudicação do leilão, o que, de certa forma, mostra a celeridade da agência no tocante ao ambiente de infraestrutura no país e tentando contribuir para a nossa estrutura de escoamento de energia no país. Srs. Diretores, só destacar o êxito desse processo licitatório, cumprimentar o relator da matéria, o diretor Sandoval e o time da ANEL envolvido na instrução do processo, a Secretaria de Licitação, chefiada pelo André Patrus, até pela celeridade com que conduziu a instrução do processo. Essa é a marca da ANEL, onde a gente preza pela efetividade dos atos e eliminar a burocracia. A gente busca a eficiência em todos os atos que praticamos. E Zertan, que estive acompanhado do diretor Refrain, do diretor Elvo, tivemos lá com o diretor Sandoval na sessão do leilão em São Paulo, onde a gente identificou um ambiente de grande competição. Isso demonstra para a sociedade, para o país, a atratividade do setor elétrico brasileiro. Nós já estamos com um ano de pandemia, com toda a dificuldade econômica gerada por esta pandemia, e mesmo assim nós encontramos um ambiente altamente competitivo. Tínhamos nove grupos, empresas estrangeiras, participando desse processo competitivo. Nós tivemos praticamente nove inscrições por lote. Isso demonstra a alta competição que aconteceu nesta licitação. Nós tivemos empresas colombianas. Temos a Argo Energia e a CETEP. Entrou um novo player colombiano. A CETEP já é um player tradicional. Agora a Argo Energia. Tivemos empresa portuguesa, a EDP. Quatro grupos espanhóis. A Celé, o Cobra, a CIMI e também a Argo, que é um mix de Espanha e Colômbia. Tivemos a Sterlite, dos indianos. E dos chineses tivemos a State Grid e a Shanghai. Sherma Power, que é uma empresa nova, que participou e ganhou o lote neste leilão. Então, vocês podem observar que o setor elétrico está sendo reconhecido internacionalmente. E essa estabilidade, a transparência, a previsibilidade, a respeito ao contrato, como nós trabalhamos, a ANEL, o Ministério de Minas e Energia, isso traz resultados benéficos para o país. Os números do leilão impressionam. O diretor Sandoval já colocou. São 1,3 bi de investimentos em seis estados da federação. No norte, temos Amazonas e Rondônia. Temos obra no sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo. E obras no centro-oeste, Mato Grosso e Tocantins. Então, 1,3 bi de investimentos vão ser acrescidos ao Sistema Interlegado Nacional 515 quilômetros e mais de 2.600 MVA de capacidade de transformação. E o principal, a contribuição do setor elétrico para a retomada econômica com a criação e geração de empregos para que se executem esses lotes. Processo extremamente exitoso. E aqui destacar, senhores diretores, o lote 1, que trata-se de obra nos estados do Acre e de Rondônia. Vamos ter a linha de transmissão Abunã-Rio Branco e a subestação Tucumã, lá no Acre. Esse lote já é fruto de estudos do planejamento em decorrência do episódio do Amapá. Então, são infraestruturas que estão sendo alocadas no estado do Acre para robustecer a segurança do atendimento daquele estado. São obras importantes para a região norte e que foi o vencedor, o grupo português, EDP, com um deságio de 36,6%. Como disse o diretor Sandoval, esse processo competitivo teve um deságio médio de 48,12%, fazendo com que os 183 milhões de RAP no edital, que é o pagamento anual da receita, fosse contratado por R$ 95,9 milhões. e R$ 200 mil, então, uma grande economia para os consumidores. Esse processo competitivo é o que proporciona isso. Tivemos o lote no Rio de Janeiro, também, com um deságio de 51,40%, que foi a vencedora, esse novo grupo chinês, a Shanghai Sherman Power Holding, que entra, inicia a sua atuação no Brasil com esse contrato de concessão. Bom, seriam essas as colocações, nada mais a ser tratado, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E, assim, proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu, então, homologar o resultado do leilão número 1,21 e adjudicar o respectivo objeto às vencedoras dos lotes. A EDP Brasil, o lote 1, a Shanghai Sherman, o lote 2, a MES, o lote 3, a Energia Transmissão de Energia, Energiza Transmissão de Energia, o lote 4 e a MES, a Energia, o lote 5. Próximo item. Item 2 da pauta. Processo 48.500.0046.14.2020-16. 48.500.0017.85.2021-66. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente da revisão tarifária periódica da SEB Distribuição S.A. SEB diz, avigorar a partir de 22 de outubro de 2021 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2022 a 2026. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. O contrato de concessão de distribuição número 66, de 1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Neoenergia Distribuição Brasília, antiga SEB Distribuição, estabelece a data de 22 de outubro de 2021 para a realização da revisão tarifária periódica dessa concessionária. As metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET, que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária. Em 23 de novembro de 2020, na 46ª sessão de sorteio público ordinário e em 26 de abril de 2021, na 16ª sessão de sorteio público, os processos foram distribuídos à minha relatoria. Em 27 de maio de 2021, a Neoenergia Distribuição Brasília solicitou provocação do prazo em caráter excepcional para a entrega do laudo de avaliação de ativos, tendo em vista a recente data de transferência do controle acionário da empresa. Em 10 de junho de 2021, por meio do ofício número 146, a solicitação foi parcialmente atendida, tendo sido estabelecido o novo prazo em 23 de julho. Em 21 de junho de 2021, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado enviou à Superintendência de Gestão Tarifária, por meio do Memorando 102, os valores solicitados para os contratos bilaterais da distribuidora. Em 24 de junho de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição publicou a nota técnica 79, que estabelece os limites para os indicadores de continuidade, DEC e FEC, dos conjuntos da distribuidora para os anos de 2022 a 2026. Em 8 de julho de 2021, a SGT realizou reunião com os representantes da NDB, a Neo Energia Distribuidora Brasília, para discutir a proposta de revisão tarifária. Em 23 de julho de 2021, realizei reunião com a distribuidora para tratar das principais componentes tarifárias e possíveis medidas de mitigação dos efeitos aos consumidores. Em 28 de julho de 2021, foi realizada reunião com o Conselho de Consumidores. Em 15 de julho de 2021, a SRD enviou por memorando 179 a apuração das perdas da distribuição da concessionária, na distribuição da concessionária, consolidada pela nota técnica 87, de mesma data. Em 26 de julho de 2021, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, enviou por meio do memorando 199 os valores solicitados para a composição da base de remuneração. Em 29 de julho de 2021, por meio da carta número 7, a concessionária propôs tratamento especial que será confirmado até a finalização do processo de antecipar a inclusão dos créditos e piscofins sobre o ICMS relativos aos meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2021 e repasse de componente financeiro passivo decorrente do diferimento de Itaipu relativo aos pagamentos referentes à potência contratada de Itaipu. Em 6 de agosto de 2021, recebi novamente representantes da distribuidora em reunião e, nessa data, por meio da carta número 8, a concessionária requisitou o aumento do diferimento de Itaipu neste processo de revisão tarifária. Em 9 de agosto de 2021, a SGT emitiu a nota técnica número 178 que apresenta a proposta a ser submetida à consulta pública na quinta revisão da quinta revisão tarifária periódica da NDB, a Neoenergia Distribuição Brasília. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se pronuncia pela abertura da consulta pública. Bem, antes de passar a fundamentação, eu vou pedir à Secretaria-Geral, ao secretário Ricardo, que transmita a apresentação que foi elaborada pela SGT e com detalhamento sobre a proposta que será submetida à consulta pública. E, considerando essa apresentação, eu já vou antecipar aqui que vou dispensar a leitura integral da fundamentação, porque a apresentação deve tratar dos detalhes que estão na própria fundamentação. E, antes disso, também faço referência aqui à importante participação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, para que a gente tivesse atingido esse resultado, que será apresentado pela SGT, e à Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, que também atuou na proposta de definição dos correspondentes limites do DEC e FEC, que também será tratado na apresentação. Eu vou pedir, então, ao secretário Ricardo, por favor, que proceda à apresentação, à transmissão da apresentação da SGT. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Carlos Carrada, sou especialista em regulação, lotado na Superintendência de Gestão Tarifária, e farei a apresentação do resultado preliminar da Revisão Tarifária Periódica da Neoenergia Brasília. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores nesta versão preliminar da revisão resultou em 9,99%, que pode ser fracionado em suas componentes de parcela A, encargos setoriais, transporte, compra de energia e receitas irrecuperáveis, e parcela B, que é a parcela destinada à distribuição, além dos componentes financeiros que entram e saem das tarifas. Ressalto que os componentes financeiros são diferentes entre os custos previstos e aqueles efetivamente realizados, e por isso são válidos por um ano. Já a tabela direita demonstra que o efeito médio difere conforme o subgrupo tarifário. O do grupo A está em 7,76% e o grupo B 10,88%, resultando nesse efeito médio de 9,99%. Já o efeito do grupo B1 residencial é de 10,70%. Passamos a análise por componente tarifário, iniciando-se pela parcela A. Do aumento de 4,85% dos encargos setoriais, destaca-se a CDE Conta Covid, cujo aumento foi de 5,02%. Se refere à devolução já dos empréstimos da Conta Covid que foi utilizada para atenuar o impacto tarifário no ano passado, em 2020, no reajuste da distribuidora. Portanto, a CDE Covid se refere à devolução desses valores que vai ocorrendo gradativamente. Já os transportes impactaram em menos 2,43%, sendo 1,83% negativo decorrente das novas tarifas de uso de transmissão da rede básica e rede básica fronteira, aprovadas pela resolução em julho de 2021. Já a compra de energia, um aumento de 5,14%, destaca-se o impacto dos contratos bilaterais da distribuidora, que são atualizados pelo IGPM, cujo impacto é de 4,20%. Por fim, as receitas de recuperáveis impactaram 0,06%. Aqui, as perdas de energia que são definidas na revisão tarifária da Neoenergia Brasília. As perdas técnicas sobre energia injetada proposta é de 7,73%, ainda provisória, calculada pela SRD, sendo que o percentual considerado atualmente é de 7,46%. Já as perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão faturado, está sendo proposto 6,84%, com base na metodologia de comparação das empresas, sendo que o atual é de 7,05%. Bom, agora vamos à análise da parcela B, cujo impacto nesta revisão é de 0,20%. Esse impacto decorre do aumento de 0,15% dos custos operacionais, que estão abaixo da faixa de eficiência. O custo, então, existente na tarifa está menor do que a faixa de eficiência, observando-se esse aumento. Já as anuidades remuneração e depreciação, também impactam positivamente o processo em 0,25%, 0,21% e 0,26%, respectivamente. Decorre, basicamente, devido ao aumento da base de remuneração da distribuidora. Nota também uma redução de ultrapassar a demanda excedente reativa e outras receitas, que são subtraídas da parcela B, na ordem de menos 0,67%, decorrente também de receitas extras de ultrapassagem de demanda e excedente reativo no período de maio de 2016 a fevereiro de 2017, devido à assinatura do contrato novo, naquele período, pela distribuidora, e que voltam, que são abatidas da parcela B, resultando nesse impacto de 0,20%. Os componentes financeiros impactaram o processo em menos 2,20%. Destaca-se a estimativa da empresa da CVA em processamento que resultaria num impacto de 15,7% no processo, principalmente em função da CVA em processamento energia, ou seja, dos custos realizados com compra de energia pelas distribuidoras, em comparação com aqueles que foram estimados. Em decorrência, possivelmente, do cenário hídrico mais desfavorável, esses custos elevam o impacto em 11,5% no efeito ao consumidor. Pelo lado negativo, destaca-se algumas ações de mitigação de um aumento tarifário ainda maior, tais como antecipação de créditos de PIS e COFINS, que eram cobrados sobre as tarifas, mais o ICMS, uma antecipação que foi confirmada pela carta da própria distribuidora, a carta NDB 07-2021, no valor de R$ 160 milhões, cujo impacto é de menos 5,6%. Isso se refere a uma antecipação de uma decisão judicial e de uma expectativa, portanto, de recebimento desses valores que seriam devolvidos à tarifa. E está ocorrendo nessa proposta de forma antecipada. De forma antecipada, também está sendo considerado o diferimento do bônus de Itaipu, referente ao decreto 10.665 de 2021, e conforme a carta NDB número 8 de 2021, em acordo até com o diretor relator do processo, resultou no valor de menos R$ 254 milhões, cujo impacto é de menos 8,8% no processo tarifário, ainda de forma preliminar, uma vez que estamos na consulta pública. E, por fim, um remanescente referente à conta COVID, que visa atenuar a tarifa, e que não foi considerado no processo anterior, de R$ 120 milhões, cujo impacto é de menos 4,2%. Portanto, essas medidas tomadas pela ANEL em conjunto com a empresa para atenuar o impacto tarifário, resultaram em menos 18,58% de impacto que acabam sendo atenuando as tarifas para essa fase da CP, o impacto nas tarifas. Aqui, o ranking da tarifa B1 residencial, então a Neo-Energia Brasília que se situava na 50ª posição, entre as menores tarifas, R$ 514,78, o megawatt-hora, uma proposta dessa consulta pública iria para a 25ª posição, com a tarifa de R$ 569,88, o megawatt-hora. Esse gráfico demonstra a evolução da tarifa B1 residencial em comparação com a inflação nos últimos 10 anos. Observa-se que com a proposta desta revisão, a tarifa se encontra abaixo do IGPM, porém acima do IPCA calculado para esse período. Aqui, a composição da tarifa da Neo Energia Brasília, considerando já os resultados preliminares dessa revisão tarifária, então de uma tarifa de R$ 100,00, R$ 39,7 seriam destinados à energia, R$ 22,4 tributos, R$ 15,9 encargos setoriais, R$ 13,7 distribuição, R$ 8, transporte, receitas irrecuperáveis, R$ 0,4. Os indicadores de qualidade também são definidos no processo de revisão da distribuidora. A qualidade de energia é medida por meio de indicadores coletivos que representam o DEC, que é a duração das interrupções, a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia no período de apuração, e o FEC, que é a frequência dessas interrupções, ou seja, a média de interrupções de fornecimento que os consumidores experimentaram no período de apuração. Nesse gráfico demonstra os limites estabelecidos de DEC pela ANEL no período de 2013 até 2021, em comparação com as barras que são os valores apurados do DEC da distribuidora. Nota-se que os limites vão reduzindo a cada ano e a concessionária que no período de 2013 a 2015 ultrapassava esses limites, ela tem uma evolução a partir de 2016, ficando abaixo ou muito próximo do estabelecido pela ANEL. Já os DEC propostos, eles continuam com a tendência de redução indo de 7,6 em 2022 para 6,1 em 2026. Esse gráfico aqui, muito parecido com o anterior, porém, se refere ao FEC. Nota-se os limites estabelecidos pela ANEL no período de 2013 a 2021, com trajetória decrescente, as barras que são os apurados pela distribuidora. A partir de 2016 também nota-se uma melhora dentro dos limites da ANEL, com exceção de 2019, que ultrapassa um pouco, e os limites estabelecidos para esta proposta de revisão de 2022 a 2026, ficando em 5,8 em 2022 e chegando em 4,1 em 2026. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bem, eu queria inicialmente agradecer a apresentação realizada pelo Carrasa, como sempre, muito competente na sua objetividade e apontando todos os detalhes que são necessários para o entendimento do que estamos propondo aqui como revisão tarifária para a NDB, a antiga SEB. Mas eu não faço referência apenas ao Carrasa, ao Luiz Carrasa, servidor da SGT, mas também a toda a equipe, a todas as equipes das áreas, não só da SGT, mas também da SRD, da SFF, que trabalharam de forma bastante intensa, como ele mesmo colocou na sua apresentação, para que nós pudéssemos chegar nos resultados que estão sendo apresentados agora. Também faço referência aqui à minha equipe de assessoria e especialmente ao Rodolfo, que foi quem conduziu todas as tratativas aqui com as áreas técnicas e com a distribuidora. Mas eu também quero fazer referência, diretor André, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, ao papel importante que tiveram as equipes da própria distribuidora, não só da distribuidora da NDB, mas também da Neoenergia como um todo. E aqui faço referência especial ao Frederico Candian, que é o presidente da NDB, e ao Breno Lobo, que é o gerente de regulação econômica e financeira da empresa, da concessionária, aqui em Brasília. E ao trabalho, o importante trabalho que teve a Solange Ribeiro como presidente adjunto da Neoenergia e o Fabiano Rosa, que também é diretor de regulação do grupo, que teve também um papel muito importante para que nós chegássemos nos números que chegamos. então acho que é importante sempre o trabalho e o empenho que a distribuidora, que as distribuidoras de um modo geral, têm tido nessa revisão, em todas as revisões tarifárias que aconteceram esse ano. Especialmente aqui tivemos um trabalho importante com a distribuidora para que nós conseguíssemos reduzir em muito os índices que estavam originalmente propostos. então nós estamos aqui tratando portanto da revisão tarifária ordinária da NDB, agora NDB, antiga SEB. Essa revisão está acontecendo num momento excepcional para a concessão, diretora do Sandoval, porque a empresa teve o seu controle acionário transferido neste ano. Então, muito importante de que o momento por qual passa a empresa e foi por conta do processo de privatização que ocorreu há poucos meses atrás. Agora, a distribuição, a distribuidora, perdão, ela que, tradicionalmente conhecida pela população como SEB, agora passa a ser denominada como NDB, Neoenergia Distribuição Brasília. A concessionária, essa concessionária, acho que é importante também que a gente faça uma referência, ela tem uma história que se confunde com a própria história de Brasília. Ela foi criada em 1968, substituindo as funções de gerenciamento e expansão da rede de distribuição, até então desempenhada pelo Departamento de Força e Luz da Nova CAP. Atualmente, e tendo o controle da distribuidora passado, a Neoenergia, a NDB, atende a uma população de quase 3 milhões de pessoas em todo o território do Distrito Federal, distribuídos em aproximadamente 1 milhão e 100 mil unidades consumidoras. Eu tive a oportunidade de me reunir com os representantes da Neoenergia, esses que citei, a Solange, o Fabiano, o Breno, o Frederico Candian, e eles fizeram uma apresentação institucional e um balanço dos primeiros meses de sua atuação aqui no Distrito Federal. A mensagem é de otimismo, os primeiros meses foram de empenho na melhoria da qualidade do serviço e isso está bem representado nos indicadores que foram apontados pelo Canseano. A automação da rede, a redução de perdas não técnicas, então isso tudo tem sido um trabalho importante com a transferência do controle. E examinando especificamente o processo de hoje, nós não podemos nos omitir ao fato de que o reposicionamento tarifário tem influência na população de um modo geral, nos consumidores, obviamente, especialmente devido ao período em que o país vive. Estamos em um momento delicado em termos sociais e econômicos e some-se a isso o fato de que o setor elétrico passa por uma condição de hidrologia desfavorável e o pior a pior condição em termos de hidrologia nos últimos anos, desde que começamos as medições com consequente elevação dos custos de geração de energia. E os números da hidrologia hoje que nós temos são os piores nos últimos quase 100 anos, mais de 90 anos que não tínhamos uma situação tão grave na questão da hidrologia, diretor Efraín. nós já comentamos isso algumas vezes aqui, não foi exatamente por esses motivos que a ANEL vem buscando desde o início do ano diversas medidas para a mitigação dos efeitos tarifários. Nós podemos citar alguns como o bônus de Itaipu, os créditos do Piscofins, o reperfilamento da RPSR. Adicionalmente, desde o ano passado estamos trabalhando com a conta Covid, dando apoio ao Ministério de Minas e Energia na sua elaboração e no âmbito desta casa da ANEL cuidando da sua regulamentação. Na apresentação da SGT foi possível ver os efeitos concretos dessas medidas. O impacto tarifário médio calculado para a abertura dessa consulta pública e apresentado pela SGT é de 9,99%. Porém, sem as medidas que mencionei antes, o efeito teria sido de aproximadamente 28% do diretor André. Ou seja, estamos aqui realmente com um trabalho de extrema relevância para suavizar, se eu posso usar essa palavra, se a diretoria permite usar essa palavra, suavizar o impacto sobre os consumidores. O que seria esse número, 28%, que eram os indicadores iniciais, seria muito significativo para os consumidores do Distrito Federal. E, a partir de um trabalho conjunto, portanto, como dito antes, e com a forte atuação das áreas técnicas que eu citei e da proatividade da própria distribuidora, conforme dito antes, nós conseguimos mitigar os efeitos em quase dois terços. Os principais fatores que impactaram o efeito tarifário são aqueles sobre os quais a distribuidora não tem controle. Estamos falando do aumento de preço da geração, dos encargos setoriais e da escalada do IGPM. É importante destacar que esse efeito tarifário apresentado não tem relação com a privatização da empresa, da antiga SEB. Eu entendo que, caso estivéssemos em uma situação em que a empresa não tivesse sido privatizada, o aumento das tarifas talvez tenderia a ser muito mais alto. Inclusive, uma das medidas que contribuiu para a mitigação do reajuste tarifário foi a decisão da própria Neoenergia de utilização dos créditos de piscofins, mesmo sem ainda ter o trânsito em julgado de sua ação judicial sobre esse tema. A empresa obteve uma liminar favorável e, mesmo ainda existindo um certo nível de incerteza a respeito do seu desfecho, definiu e destinou 160 milhões de reais desse crédito de volta ao consumidor. Essa medida reduz em cinco pontos percentuais o impacto final ao consumidor. Então, isso também é um dado extremamente relevante que eu faço questão de citar aqui. nós continuamos esperando resultados positivos aos consumidores adivindos da transferência de controle da distribuidora com aumento da eficiência econômica e melhoria da qualidade do serviço. A experiência com outras concessões vem mostrando que a iniciativa privada tem boas condições de gerenciar a atividade de distribuição de energia e, no caso do Distrito Federal, não será diferente. também cabe mencionar que a NeoEnergia está presente em outras quatro distribuidoras pelo país além de atuar nas atividades de geração e transmissão de energia. Estamos falando, portanto, de uma empresa de renome no Brasil e com expertise no setor de distribuição. Eu lembro também que estamos propondo a abertura da consulta pública e que o efeito apontado na apresentação da SGT e, em meu voto, é a estimativa inicial. O resultado final pode vir a ser diferente, obviamente, e esperamos que ir para menos, e que a participação pública e as contribuições que receberemos serão importantes nesse processo para chegar ao número final na revisão tarifária. Aproveito para reforçar que a audiência pública ocorrerá no dia 26 de agosto, ou seja, agosto ou 26 deste mês. E, por fim, para a definição do prazo de duração da consulta pública, é preciso considerar que este ano foi concedido o maior prazo à NDB para a revisão e envio do laudo de avaliação de ativos, justamente porque a empresa passou, teve uma alteração de controle há poucos meses atrás, e eu entendo assim que pudemos, na verdade, assegurar maior qualidade das informações enviadas pela empresa. Adicionalmente, dedicamos mais tempo para o exame da componente de diferimento do saldo do bônus de Itaipu para adequar o montante do recurso às condições da concessão, assim como a atual realidade socioeconômica dos consumidores. e esse foi um elemento muito importante para a revisão tarifária que estamos apresentando neste momento. Dessa maneira, diretor Elisa, para concluir todo o processo de revisão até a data de aniversário da concessão, no dia 22 de outubro deste ano, é necessário realizar a consulta pública de maneira mais célebre do que o usual, estabelecendo um prazo de 23 dias para a realização da consulta. E, considerando, como disse antes, a apresentação que o Carrasa fez no início desta sessão, na qual abordou todos os pontos que são relevantes para a revisão tarifária da INDB, eu vou pedir licença à diretoria para passar direto a leitura do dispositivo de voto. a partir de tais argumentos, considerando que constam dos processos 48.500.004614.2020.16 e 48.500.001785.2021.66, voto por instaurar consulta pública entre 11 de agosto e 3 de setembro de 2021, com reunião virtual em 26 de agosto de 2021 para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Neoenergia Distribuição Brasília, INDB, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021 e definir correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, o FEC, para 2022 a 2026 é o voto. Em discussão, a matéria. Doutor André, senhoras diretores, só parabenizar o doutor Elvio pelo reculho e esforço que foi imprimido nesse processo para que nós possamos chegar a um resultado não que seja o melhor resultado sob o ponto de vista percentual, porque a gente está falando ainda assim de um percentual extremamente elevado por momentos de crise e pandemia sanitária, mas foi tudo aquilo que foi possível ser feito, o doutor Elvio vem acompanhando os últimos dias do trabalho e do nível de negociação junto à Neo Energia, nova detentora da concessão aqui de Brasília, mas não só isso, com toda a nossa equipe técnica tentando construir soluções que permitissem para os consumidores aqui de Brasília ter uma realidade de reajuste, de uma revisão tarifária em patamares aceitáveis perante esse momento que nós estamos vivenciando. E o doutor Elvio colocou de uma forma bem interessante em dizer o seguinte, não há que se associar o ambiente de reajuste tarifário ou revisão tarifária com a questão da privatização. Nós experimentamos isso, doutor André, com as empresas que foram privatizadas do grupo Eletrobras. O que? Privatizadas ou não, isso aconteceria em cenário de normalidade. O reajuste tarifário, a concessão, ela não estanca, ela não inicia do zero. A assunção de um novo controlador não quer dizer que nós zeramos a concessão e algo novo acontece. Apenas um novo titular assume a cadeira e ao assumir a cadeira segue-se a vida. O regulador todo ano tem os reajustes e nos ciclos regulamentares nós temos as revisões. Então, hoje, o que nós estamos praticando é algo que se pratica todo ano. Reajuste em determinado tempo as revisões. Então, doutor Elvio, só lhe parabenizar por toda a sensibilidade que o senhor teve, porque a gente sabe dos números que inicialmente refletiam a revisão e o reajuste que seria experimentado na conta dos consumidores aqui de Brasília e aí um esforço muito grande da equipe técnica juntamente com sua equipe e com sua sensibilidade. Nós estamos aqui hoje com esse resultado que eu diria que é o melhor resultado dentro das possibilidades que o arcabouço legal nos permite. Bom, parabenizo o Carrasa pela didática apresentação que fez e cumprimento o relator da matéria, o diretor Elvio. Afinal de contas, estamos vivendo um ano de pressão tarifária por diversos fatores já amplamente divulgado aqui no debate desse colegiado e o doutor Elvio junto com a equipe técnica da ANEL fez um grande esforço para que a gente conseguisse atingir um patamar de efeito médio para o aumento tarifário na casa de um dígito. É um grande esforço que está sendo feito pelo relator, doutor Elvio, pela agência nesse sentido. São medidas administrativas que vêm com o intuito de, como disse o diretor Elvio, aliviar o efeito da tarifa para os consumidores. E os senhores diretores destacaram muito bem em sua fala, tanto o relator diretor Elvio como o diretor Efraim, que não existe qualquer associação entre esse processo tarifário e a questão da privatização. A concessão, como o diretor Efraim destacou, não se inicia após a privatização. não, com a privatização houve apenas uma transferência do controle societário, que deixou de ser o poder público, o governo do Distrito Federal e passou a ser uma empresa de capital privado, no caso, o grupo Neo Energia. Mas como a Anel em suas manifestações públicas, em diversas oportunidades tem colocado, para a gente não, nós não enxergamos o controlador, se é público ou que é o privado. Nós temos um contrato de concessão firmado, com regras claras, com compromissos avançados e direitos da empresa também. Desde uma longa data, esse contrato de concessão deixou de ser uma ação entre amigos. Agora temos regras, temos determinações a serem cumpridas e temos que assegurar o direito das empresas, tudo isso muito bem delineado no contrato de concessão. E seguindo esse ambiente com transparência, previsibilidade, respeito à legislação, respeito a contratos, foi feito o processo tarifário da SEB. E na mesma linha das diversas outras concessionárias do país, em que nós já fizemos o processo tarifário, algo em torno de 36 processos tarifários, o efeito médio dessas concessionárias é de 20,3% de aumento tarifário. Especificamente na SEB, a concessionária de Brasília, o efeito médio seria de 27,71%, fruto de um trabalho que a Agência Nacional de Energia Elétrica vem desempenhando em parceria com os atores do setor, com o Ministério de Minas e Energia, com a Câmara de Comercialização, com a NS, com a EPE e também com os agentes de transmissão, geração e distribuição, o que o doutor Elvio está apresentando para submeter a audiência pública para a sociedade, é um processo tarifário em que resulta em um aumento, um efeito médio de 9,99%. E o principal fator que desidratou esse aumento tarifário são dois. O primeiro deles é o crédito de Piscofins. Essa agência, num ato da relatoria do diretor Efraim, saiu na vanguarda e buscou esse recurso para que as tarifas fossem atenuadas. E esse recurso vem permitindo, nos processos tarifários que estão sendo realizados, desonerar a tarifa para os consumidores. Então, no caso da SEB, especificamente, estamos desonerando em 5,57%. Outra ação de grande relevância que foi feita pela ANEL com o segmento de transmissão foi o reperfilamento do pagamento de uma decisão judicial em que ela, por si só, desonera o processo da SEB em 2,13%. E, considerando as demais ações administrativas que estamos imprimindo em todas as concessionárias, nós estamos desonerando o aumento tarifário da SEB em 17,72%. E, mesmo assim, o índice que está sendo submetido a debate para a sociedade é de 9,99%. É um valor elevado, mas é um valor que respeita contratos, respeita a legislação e está aderente ao cenário inflacionário que o país vive. O IPCA, a variação do IPCA, está praticamente em 8%. Então, foi um grande esforço transformar 27,71% antes da atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica em 9,99% após a atuação da Agência Nacional de Energia Elétrica. E, tudo isso, o diretor Elvi, o diretor Efraim, o diretor Sandoval, respeitando contratos. Aqui, todos os atos estão sendo praticados, seguem estritamente os contratos firmados. Bom destacar que está sendo submetida à audiência pública, então, a tarifa para o consumidor residencial da SEB no valor de R$ 569,88 o megawatt-hora. Lembro que, em 2018, a tarifa aqui no Distrito Federal era de R$ 557,22 o megawatt-hora. Então, a gente praticamente volta ao ano de 2018. 19 e 20 tivemos anos venturosos. Conseguimos imprimir a nossa agenda de desoneração tarifária, fazendo com que o reajuste médio no país fosse de 1,6% em 19, 3,6% em 20, e as tarifas da SEB então se beneficiaram desse cenário, sendo R$ 518,00 o megawatt-hora em 19, R$ 514,78 o megawatt-hora em 20. agora em 21, cumprindo as regras, vai ser necessário esse reposicionamento e é bom esclarecer a população, aos consumidores, que estamos vivendo um ano difícil. A falta de chuva castigou os nossos reservatórios, tirou a água que estava disponível para gerar energia e essa geração agora está vindo por meio das térmicas. então o custo de geração de energia no país está elevado e isso se reflete nas tarifas, temos que pagar o óleo diesel, temos que pagar o óleo combustível, temos que pagar o gás natural, é uma conta que apareceu agora em 2021 pelo fato de não ter chuva, pelo fato de não ter água no reservatório, mas mesmo assim com todo esse esforço a gente volta ao patamar tarifário que foi praticamente praticado aqui no DF no ano de 2018 e como disse o doutor Elvio os números vão ser apresentados a contestação pela sociedade e vamos a ganhamos aqui o prazo da audiência pública para se possível a gente avançar ainda mais com a desoneração da tarifa para os consumidores de Brasília que de novo faço questão de exaltar não guarda qualquer relação com o processo de privatização não guarda qualquer relação com o controlador da SEB se é público ou privado aqui nós estamos imprimindo a eficácia do contrato de concessão que foi assinado lá atrás e as regras estão mantidas então estamos aqui cumprindo as regras do contrato de concessão o controlador privado que assumiu ele é bem-vindo porque tem capacidade de investimento então a gente já observa investimento em melhoria na infraestrutura coisa que o governo do estado do distrito federal não conseguia investir pela não ter recursos no tesouro do estado para infraestrutura esse recurso está sendo destinado sobretudo para a saúde para enfrentar a pandemia e destacar também como disse essa agenda de desoneração tarifária só foi possível ser exitosa fruto da sensibilidade que tivemos do mercado dos agentes do setor e aqui especificamente do grupo que controla a concessionária de Brasília o grupo Neo Energia nas conversas que tivemos tivemos uma boa receptividade foi feito os senhores podem ter certeza foi feito o possível o máximo que a gente conseguiu junto com o grupo Neo Energia para desonerar essas tarifas bom em votação a matéria diretor Elisa está sem som a diretora Elisa acompanho agora sim eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo eminente relator da matéria também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da Neo decidiu instaurar por unanimidade consulta pública entre 11 de agosto e 3 de setembro dia 3 de setembro uma sexta-feira com reunião virtual no dia 26 de agosto seria a realização da audiência pública para acolher subsídios e informações para aprimorar a proposta referente à revisão tarifária periódica da Neo Energia Distribuição Brasília antiga SEB Distribuição a vigorar a partir de 22 de outubro de 21 e definir os correspondentes limites indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 22 a 26 próximo item item 5 processo 48.500.000.444.2020.92 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulação da aplicação de projetos pilotos de tarifa sandboxes tarifários diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado doutor Ricardo Em 1995 a lei 8987 definiu que as tarifas de energia elétrica poderiam ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários No ano seguinte ato contínuo a lei 9.427 de 1996 que criou esta agência atribuiu a ANEEL a competência para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição basicamente os segmentos regulados de energia elétrica antes de 2016 desculpe as normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica estão estabelecidas no decreto 62.724 senhores diretores de 1968 e suas atualizações antes de 2016 o decreto estabelecia que as tarifas para os consumidores do grupo B deveriam ser fixadas na forma monômia e eu acrescentaria volumétrica essa determinação foi revogada pelo decreto 8.828 de 2 de agosto de 2016 nesse sentido foi instaurada em 2018 a audiência pública 59 que discutiu com a sociedade o relatório de análise de impacto regulatório 2 de 2018 elaborado pela SGT SRM intitulado tarifa binômia modelo tarifário do grupo B o processo foi originalmente distribuído em 9 de julho de 2018 ao diretor Rodrigo Limpe e posteriormente dois anos depois em 23 de março a nossa relatoria em 2020 na agenda regulatória do bienio 2021 2022 essa atividade teve seu escopo ampliado para considerar o aprimoramento das modalidades tarifárias aplicáveis ao grupo B sob uma visão de longo prazo com a perspectiva de modernização tarifária alinhada claro com o contexto atual de avanço tecnológico recursos energéticos distribuídos abertura do mercado e empoderamento do consumidor de energia elétrica atrelada à atividade de modernização foi também inserida na agenda regulatória a atividade 113 com o objetivo de regulamentar a aplicação de projetos pilotos de tarifas em fevereiro de 2021 no âmbito do programa de cooperação reino unido brasil o programa de energia para o brasil bep elaborou e encaminhou a agência um guia para implementação e avaliação de projetos pilotos queria destacar que essa prática é amplamente difundida no mercado europeu a instituição de projetos pilotos doutor andré mais conhecidos como sandbox sandbox em 21 de maio de 2021 foi realizada a reunião técnica com os representantes das distribuidoras com o intuito de discutir as oportunidades e desafios atuais na realização de projetos pilotos de tarifas mais precisamente e principalmente apresentar a evolução do ambiente de experimentação da ANEL para a realização de sandbox tarifários considerando a ampla literatura internacional sobre a matéria também a realização de alguns processos na ANEL como também doutor Efraim a previsão no ordenamento jurídico nacional o que traz a perspectiva e potencial de auferir maiores e melhores resultados para a evolução do modelo tarifário brasileiro do grupo B a ANEL tem inovado com a utilização de sandbox regulatórios antes mesmo da instituição do comando legal e aqui trago diretor André a vanguarda desta agência não apenas nesse caso mas também em outros porque posteriormente os sandbox regulatórios aprovados pela ANEL foi aprovada a lei complementar 182 publicada em 1º de junho de 2021 que instituiu o marco legal das startups e do empreendimento inovador a lei definiu os sandbox regulatórios ou ambientes regulatórios experimentais no seu artigo segundo inciso segundo da seguinte forma abre aspas ambiente regulatório experimental sandbox regulatório conjunto de condições especiais simplificadas para que as pessoas jurídicas participantes possam receber autorização temporária dos órgãos ou das entidades com competência de regulamentação setorial o que se amoda completamente e totalmente a função desta agência para desenvolver modelos de negócios inovadores e testar técnicas e tecnologias experimentais mediante o cumprimento de critérios e de limites previamente estabelecidos pelo órgão ou entidade regulatória e por meio de procedimento facilitado fecha aspas adicionalmente o dispositivo legal estabeleceu regras gerais para que órgãos reguladores implementem programas de sandbox para afastar flexibilizar ou alterar a incidência de regulamentos com duração e condições previamente delimitadas a fim de que os agentes do setor possam realizar inovações essas diretrizes estão dispostas no artigo 11 da lei complementar 182 de 2021 como eu já citei aqui no artigo 11 encontra-se transcrito no voto para pronta referência peço licença aqui para não fazer sua leitura integral passando ao item 12 do voto em 17 de junho de 2021 a SGT emitiu a nota técnica 130 e em conjunto com a SPE emitiu também a nota técnica 131 recomendando a abertura de consulta pública para discussão do tema com a sociedade brasileira acrescento adicionalmente que por meio do memorando 24 de 5 de julho de 2021 encaminhado as áreas de regulação e também da comissão de inovação do processo regulatório sugeri que fosse incluída na agenda regulatória a elaboração de regulamento para normatizar a realização de sandbox regulatórios no âmbito das atividades de regulação da agência que a comissão de valores imobiliários possui uma regulamentação própria para disciplinar a realização de sandbox regulatórios no âmbito das atividades reguladas por aquela instituição reguladora senhores diretores é o que temos a relatar vamos ouvir a procuradoria da ANEL senhores diretores senhora diretora Elisa a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública muito obrigado doutor Lise Eduardo bem senhores diretores trata-se de proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulação da aplicação de projetos pilotos de tarifas o que nós denominamos de sandbox regulatórios a proposta é composta por três linhas de ações a primeira o estabelecimento de uma resolução normativa com diretrizes gerais para a criação dos sandbox tarifários o segundo eixo de atuação seria a criação de um projeto piloto de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de realizar a governança dos sandbox sua gestão organização e acompanhamento de resultados e terceiro uma chamada pública para incentivar a execução do sandbox por parte das distribuidoras a grande inovação que nós temos aqui doutor Elvio é que nós teremos chamadas públicas para as diversas distribuidoras teremos um comitê interno que fará a governança a conexão o link entre esses processos exatamente para que não tenhamos sobreposição de esforços e não percamos o que é mais valioso em toda essa discussão doutor André que é o tempo o tempo é uma variável bastante relevante nesse processo antes de passar a apresentação para a doutora Flávia que está aqui da SGT eu queria fazer aqui alguns comentários primeiro deles é que as inovações tecnológicas aumentarão sensivelmente nos próximos anos pelo avanço exuberante da tecnologia a mudança no comportamento dos consumidores em relação à forma como consomem energia elétrica elevando sensivelmente suas expectativas e principalmente exigências junto às empresas prestadoras de serviços os consumidores nesta perspectiva terão papel cada vez mais ativo no setor com a consolidação da geração distribuída o desenvolvimento de sistemas de armazenamento acessíveis a propagação dos veículos elétricos dentre outras nesse ambiente as distribuidoras evoluirão de simples operadoras de rede para gestoras de sistemas de distribuição é a transição do DNO para o DSO o gerenciamento de diversos recursos de rede entre eles serviços auxiliares microredes autossuficientes e otimizadora do uso dos fios dentre outras diante dessa nova conjuntura há a necessidade premente urgente do aprimoramento da forma de recuperação dos custos de rede e remuneração das distribuidoras e por conseguinte a forma de cobrança dos seus consumidores hoje definida de forma monômia e volumétrica para os consumidores de baixa tensão os sinais de preço existentes nas tarifas portanto devem estimular a alocação de recursos técnicos e econômicos de modo a aumentar a eficiência econômica evitando transferência de custos entre agentes de forma a termos a alocação adequada dos custos em comunhão com as características de cada acessante possibilitando que o mercado cresça de maneira mais célere e eficiente trazendo desenvolvimento para o país e principalmente melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos brasileiros entendo pelas razões acimas que o aprimoramento das tarifas aplicadas aos consumidores de baixa tensão é um avanço necessário ao setor elétrico em todas as nações e diria com a devida venha já bastante atrasado em nosso país por outro lado dada a importância da eletricidade na vida cotidiana e os impactos sociais e econômicos da energia elétrica em especial as discussões associadas a sua fixação de tarifas alterações tarifárias estruturantes como a que se propõe devem ser implantadas após um amplo planejamento que vai desde as suas etapas operacionais até um amplo programa de comunicação dada a grande sensibilidade para a vida cotidiana dos consumidores até eventual impacto na tributação a perspectiva que se abre com a possibilidade da aplicação de um ambiente de experimentação a partir da realização de sandbox permitirá que a ANEL as distribuidoras o ministério de minas e energia e a sociedade como um todo acompanhem os seus resultados de forma a pavimentar os resultados obtidos desta vez não em bancadas mas num ambiente real a sua adequada e personalidade personalização na sua evolução na formulação das tarifas de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão por esse motivo é necessário que o regulador viabilize a aplicação experimental prática de novas modalidades tarifárias considerando os diversos conjuntos de consumidores aspectos culturais sociais de comunicação ou de implementação que podem decidir sobre o sucesso e o fracasso de uma alteração metodológica normativa feito esses comentários eu passo a palavra à doutora Flávia que está aqui presente que neste ato representa o trabalho de uma equipe incansável comprometida e que desde o primeiro momento doutor André quando esse processo foi sorteado para a nossa relatoria eu queria destacar que a equipe estava um pouco desanimada com o projeto uma vez que o projeto ele ficou bastante comprometido com outras discussões paralelas que seria da geração distribuída mas que nós conseguimos remodelar todo o projeto e trouxemos e trazemos para a sociedade brasileira uma discussão premente urgente e necessária doutora Flávia passo a palavra a senhora bom dia senhores diretores bom dia a todos que nos assistem a apresentação vai tratar das ações para projetos pilotos tarifários da agência então primeiramente é importante contextualizar nós vemos essas novas tecnologias que ou se avizinham ou já estão em curso e elas impactam a forma de utilização dos sistemas com novas formas de utilização dos sistemas obviamente nós precisamos de novas tarifas ou formas de faturamento agora a gente tem que observar isso tudo dentro da nossa realidade nós temos as nossas particularidades então temos um consumo médio de eletricidade menor nós temos alto nível de perdas não técnicas o impacto da fatura de eletricidade no orçamento das famílias é bastante relevante trabalhamos com regime de price cap nas receitas das distribuidoras do país e também temos realidades muito diferentes dentro de um mesmo país que tem dimensões continentais então todo esse cenário é um ambiente de muitas possibilidades mas também de muitas incertezas e como que essa necessidade de novas tarifas impactou na agenda da agência em dois itens o item 115 que é realizar estudo e propor aprimoramentos nas modalidades tarifárias aplicáveis ao grupo de baixa tensão e ele já está em instrução por meio de um roadmap mostrando todas as ações que vão ser impactadas todas as esferas que vão ser impactadas por essa ação e também temos que realizar o fechamento da P59 de 2018 que tratou da tarifa binômia e o outro item é o 113 que é regulamentar a aplicação de projetos pilotos de tarifa esses dois itens são altamente relacionados agora a motivação por que que precisamos fazer projetos pilotos no cenário nós temos uma mudança estrutural a gente sabe que mudar a tarifa dos consumidores de baixa tensão impacta toda a cadeia do setor elétrico é uma ação de grande impacto somos mais de 80 milhões de consumidores portanto tem um risco associado alto e aliado a isso depois das análises da P da tarifa binômia percebemos que não há um consenso a respeito da melhor estrutura tarifária para baixa tensão portanto diante desse cenário a gente percebeu que há uma necessidade de experimentação para que com maiores informações com melhores informações a gente consiga ter uma tomada de decisão mais embasada como que a gente pensou em fazer essa experimentação por meio do sandbox o sandbox é um afastamento regulatório para que possamos testar a possibilidade e a viabilidade de novas soluções de forma que consigamos alterar o arcabouço regulatório com isso com essas novas informações a gente consegue diminuir o risco na tomada de decisão e o tempo também dessa tomada de decisão o sandbox tarifário não é uma novidade ela já é prática em diversos países e setores da economia ele começou no setor financeiro e foi se espalhando para outros setores da economia em outros países nós já vemos sandbox de energia e aqui no Brasil até mesmo dentro da agência nós já trabalhamos com sandbox recentemente aprovamos o projeto piloto da Coppel de micro redes bom então de que forma que a gente estruturou as ações nós temos a primeira ação que é a própria regulamentação de projetos pilotos cujo cronograma é esse agora no início do segundo semestre estamos abrindo a consulta pública e esperamos cumprir o que está na agenda regulatória no final do segundo semestre nós temos o regulamento agora dentro desse mesmo processo de forma a colocar em prática incentivar a realização desses sandboxes a gente pensou numa segunda ação que é o projeto piloto de P&D intitulado governança de sandboxes tarifários que envolve um termo de referência é uma atividade em conjunto da SPE com a SGT e ela também segue o mesmo cronograma está sendo colocada agora nessa audiência pública e esperamos que no final do segundo semestre nós tenhamos já o termo de referência pronto alguns pontos aqui a resolução então de projetos pilotos que vai definir as condições para a realização desses projetos a segunda ação concomitante que é o projeto piloto de P&D intitulado governança de sandboxes tarifários que envolve um termo de referência e ele é basicamente um projeto de governança dos sandboxes que irão acontecer a chamada pública é uma subação do projeto de governança já está previsto que no termo de referência que esse projeto de governança vai fazer a chamada pública que é somente para dar início aos sandboxes tarifários então aqui alguns destaques em relação à resolução ela traz segurança normativa para os participantes sejam consumidores ou distribuidoras e ela sim que vai estabelecer o ambiente sandbox de que forma por meio de um plano de projeto então a proponente do sandbox vai ter que apresentar previamente um plano de projeto contendo por exemplo o objetivo diversos itens como objetivo qual é o alcance qual é o tamanho do plano amostral quais são os afastamentos regulatórios a duração desse sandbox enfim ela vai ter que apresentar um plano de projeto e a agência vai fazer uma análise técnica prévia e fazer autorização prévia por meio de uma resolução autorizativa o projeto piloto de PID que é uma figura nova é um meio termo entre projeto estratégico e cooperado ele é basicamente um projeto de governança e a grande característica dele é que ele vai permitir um acompanhamento estreito da ANEL sobre os sandbox tarifários pretendemos criar um ambiente de aprendizagem e validação com muita sinergia porque como todos os sandbox estarão sob a mesma governança nós conseguimos trazer uma maior sinergia e obter as informações que vão subsidiar o processo a decisão do processo regulatório da matéria e a chamada de projetos que é uma subação do projeto de governança aqui somente para a gente visualizar melhor nós temos a resolução normativa que vai definir as condições e as ações que estão abarcadas sobre o mesmo processo que é o projeto de piloto de P&D governança de sandbox e a chamada pública e aí sim pretendemos chegar nas resoluções autorizativas que darão início aos sandbox tarifários um outro destaque é o desenho desse projeto de governança ele é um projeto integrado onde vão se articular os subprojetos que são os sandbox tarifários então ele é basicamente uma estrutura de governança e aí os sandbox tarifários vão se acoplando seguindo essa governança ao longo do tempo que é de cinco anos do projeto de governança com essa figura a gente consegue ver aquela ideia da sinergia porque nós vamos conseguir aproveitar resultados de um sandbox tarifário no início de um outro sandbox tarifário nós pelo monitoramento vamos conseguir obter informações que poderão ser utilizadas em todos os sandbox que estarão acontecendo enfim pretendemos que se consiga desenhar um ambiente de bastante sinergia aqui a estrutura da governança nós temos a ANEL como órgão diretivo que vai fazer análise técnica prévia que vai expedir a resolução autorizativa e que vai poder pelo acompanhamento pelo monitoramento ir propondo alterações ou sugestões de encaminhamento do sandbox sempre claro dando a liberdade de um projeto de pesquisa que tem que ter inovação temos o comitê de gestão e aqui no comitê consultivo que é basicamente quem vai fazer as análises técnicas que subsidiarão as esferas acima nós chamamos atenção para o conselho de consumidores é de fundamental importância que eles tenham uma forte participação nesse sandbox tarifário porque nós precisamos da visão dos consumidores e acreditamos que eles têm muito a oferecer nos resultados desses processos e em relação a executora nós teremos uma equipe fixa que nós chamamos de escritório que vai permear todos os sandbox tarifários que vão ocorrer ao longo desses cinco anos os temas que poderão ser trabalhados não apenas modalidades tarifárias mas também modalidades de faturamento melhora de fator de carga GLD e tem mais alguns outros que estão elencados na resolução e o que está sendo colocado agora aqui na abertura dessa consulta pública para que a sociedade possa contribuir temos uma minuta de resolução temos a minuta do termo de referência do projeto piloto governança de sandboxes e temos as notas técnicas associadas e o relatório de análise de impacto regulatório que vai subsidiar a instrução dos atos eu agradeço a atenção uma ótima terça-feira obrigado Flávia foi usar aqui um termo que nós que eu utilizei no voto foi exuberante sua apresentação parabéns também queria agradecer a toda a equipe da SGT comandada pelo doutor Davi pelo Cláudio Elias aqui destacar o trabalho do Diego do Robson peço licença se eu esqueci o nome de alguém mas esse ambiente de inovação a gente trabalhou sempre quando os processos são distribuídos para a nossa relatoria e que há alguma interface com inovação me motiva bastante trabalhar no projeto esse projeto doutor André pelo seu caráter estruturante apenas lembrar que ele estava pautado um pouco antes das minhas férias o doutor André pediu que queria entender um pouco mais o projeto dado de fato seu papel e a sua função estruturante nós assim fizemos conversamos com a doutora Elisa também antes do processo ser pautado inclusive ela pediu para que fosse feita uma apresentação sobre o projeto e foi feito diretamente a ela com a sua assessoria e os demais diretores tanto o doutor Efraim como o doutor Elvio participaram com suas assessorias acho que o ponto principal aqui da discussão é primeiro nós sairmos da bancada a bancada como todos nós sabemos que atuamos todos aqui praticamente que estudaram tecnologia sabem que uma etapa importante é a etapa de bancada mas depois a gente tem a etapa de testes e a gente não conseguia fazer isso em pequenas escalas a gente estudava e tomava a decisão entre implantar aquilo direto sem ter um mínimo de amostragem um mínimo de vivência sobre aquela perspectiva na prática então quando o processo foi distribuído para a nossa relatoria como eu falei ele tinha um escopo muito reduzido que era discussão sobre tarifa binômia ao longo de todo esse processo o escopo elevou-se exatamente pelas mudanças tecnológicas que estão sendo imprimidas na nossa sociedade e uma questão que eu pedi para a área que foi muito bem endereçada foi não vamos resolver este problema no curto prazo porque ele não é um problema de curto prazo nós temos que preparar uma trajetória um caminho o que nós o que a Flaga colocou um roadmap exatamente para mostrar o caminho que vamos perseguir isso foi feito com a proposta que nós estamos trazendo não vou acrescentar não tenho como acrescentar nada a exuberante apresentação feita pela Flávia o único ponto que eu vou trazer aqui no voto de inovação com relação a proposta da área técnica é uma proposta de redução de 5 para 4 anos acredito que a gente terá um ambiente mais desafiador mas ao mesmo tempo Flávia toda a sociedade espera clama por essa mudança então nós iremos trazer para 4 anos então essa é a única mudança que a gente tem do próprio objeto original da proposta trazida pela área técnica a partir da apresentação que foi feita como eu já disse não tenho nada a acrescentar apenas destacar que com essa estrutura de sendo bolos regulatório sob uma resolução normativa e com um projeto de governança será possível ampliar o conhecimento do setor elétrico sobre a tarifação de consumidores de baixa tensão conscientizando os consumidores e a sociedade sobre os benefícios de tarifas mais modernas e diminuindo o risco na escolha de soluções técnicas e regulatórias hoje nós estamos em uma grande discussão todos os diretores acompanham sobre eventualmente deslocamento de consumo no horário de ponta se esse projeto tivesse implantado nós poder simplesmente daríamos um sinal de preço e o consumidor responderia vejam o instrumento que está em nossas mãos então feito esses comentários eu passo direto a leitura do dispositivo do voto que diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500.000444 de 2020 voto por instaurar consulta pública no período de 12 de agosto a 13 de outubro de 2021 o que dá exatamente 61 dias porque no caso do 60º dia cairia em um feriado então e aí continuando com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 1º de setembro de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes a minuta de resolução normativa e a proposta de projeto de governança para aplicação de projetos pilotos de tarifas sandbox tarifários este é o voto senhores diretores em discussão a matéria bom senhores quero aqui cumprimentar o diretor sandoval e cumprimentar também a Flávia que fez uma apresentação tecnicamente brilhante como colocou o diretor sandoval eu acho que a discussão sobre a modernização do setor elétrico ela passa pela revisão da estrutura tarifária né e de como vamos reconfigurar o nosso modelo de tarifação a gente sabe que essas alterações na tarifa em especial nas tarifas que são aplicadas aos consumidores de baixa tensão elas impactam os consumidores as distribuidoras e elas repercutem aí em diversos setores da economia e da sociedade então por isso acho que está claro que a gente está tratando aqui de uma mudança estrutural né de um processo que exige decisões estratégicas e que precisam ser mais assertivas possíveis né como o diretor Sandoval colocou eu tive a oportunidade de conversar com a equipe que trata desse desafio aqui da modernização tarifária e o que me chamou atenção na apresentação foi justamente a maturidade que a equipe está abordando esse assunto né primeiro a área ela foi muito clara né ao reconhecer que os estudos teóricos eles não conseguem mapear aí os aspectos culturais os aspectos sociais de comunicação ou até mesmo de implementação que podem decidir sobre sucesso ou fracasso né de uma alteração de estrutura tarifária e por isso justificaram a necessidade de aplicação prática prévia né numa escala incontrolável de modo a comprovar as análises conceituais e aí permitir com isso a consolidação dos estudos teóricos com os desafios de campo eu percebo que que há o reconhecimento dos limites da regulação né e que a evolução do modelo tarifário ela deve ser percebida precedida de testes teóricos né testes práticos teóricos e práticos antes da efetiva aplicação né e que demonstra aí uma maturidade do trabalho eu acho que foi justamente essa maturidade técnica que abriu as portas para aplicação desse sandbox tarifário e quando a gente olha para outros países o sandbox também é uma é uma forma nova de regular né tem um trabalho que foi publicado pela faculdade de infraestrutura e energia de Copenhague e eu achei super interessante uma ponderação que foi trazida pelos autores né que diz o seguinte que a regulação nem sempre pode se mover tão rápido quanto a inovação né e os sandbox regulatórios eles permitem testes reais de novos produtos serviços ou modelos de negócios ao afastar regras existentes mas mantendo a proteção dos consumidores de energia e esse trabalho ele apresenta experiências no setor energético de três países né considerados pioneiros né que é Holanda Grã-Bretanha e Itália e no Brasil como o diretor Sandoval colocou a definição de sandbox ela surgiu recentemente né foi com a lei complementar 182 de 2021 né muito recente foi essa essa lei que ela instituiu o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador essa lei ela trouxe a definição do ambiente regulatório experimental né do sandbox regulatório e a ideia ela foi justamente criar condições regulatórias menos burocráticas né uma condição de fomento para essas startups acho que por isso eu quero parabenizar de novo aqui diretor Sandoval a sua iniciativa e o trabalho das áreas técnicas envolvidas eu acho que vocês trouxeram o que há de mais novo na regulação né mantendo a anel aí como uma agência na vanguarda de boas práticas de regulação eu acho que o sandbox ele vai criar ambiente para experimentação desses novos modelos tarifários muito alinhado com a visão da distribuidora do futuro né também com a própria abertura de mercado com a inserção de medidores inteligentes tarifas mais eficientes eu acho que esse tema ele de fato exige uma uma equipe multidisciplinar para inovar né a gente precisa justamente diversificar né os responsáveis pelas pesquisas e estimular a entrada de novas visões visões diferentes e acho que não tem não existe dúvida né não resta dúvida que o objetivo primordial aqui do sandbox tarifário é o aprendizado regulatório né que será aí essencial para a formação de massa crítica né de conhecimento para a revisão da regulamentação existente até mesmo para inspirar uma nova regulamentação e por isso eu tenho alguma dúvida né até mesmo para a gente discutir no âmbito da consulta pública né que é se a manutenção dos critérios atuais dos programas de P&D se eles não engençariam a participação de startups e de novos players por exemplo a gente sabe que estão surgindo aí startups provedoras de serviço né no setor elétrico e eu considero que a gente precisa mobilizar esse segmento para que as suas ideias elas possam ser aplicadas aí no sandbox mas eu também confesso aqui que de pronto eu não tenho uma proposta de regulamento diferente até porque eu compreendo que como estamos fazendo aí uso de recursos públicos a gente tem que seguir alguns preceitos legais para garantir a aplicação eficiente né e por outro lado algumas regras rígidas elas podem aí tolher o processo criativo e reduzir o aprendizado que é decorrente dessa experimentação eu acho que como uma contribuição concreta né eu sugiro que essas novas startups do setor elétrico elas sejam mapeadas né e que a abertura da consulta pública ela tenha aí uma efetiva divulgação para esse segmento também e sobre a governança eu considero aqui também relevante constar nos termos do projeto que a agência ela terá o poder de sugerir né e readequar os trabalhos acho que com isso é diferentemente do que foi verificado em projetos passados né a execução de fato ela vai permitir a experiência e o aprendizado para a regulamentação das tarifas acho que são essas as minhas observações só para finalizar eu quero dizer que eu sou muito entusiasta dessa proposta de sandbox tarifário para mim é um marco na regulação ou melhor uma mudança de mentalidade do próprio regulador né a anel ela migra aí de forma definitiva para a regulação responsiva né com o regulador aberto a construção de soluções em conjunto com a sociedade com o mercado o que no meu ponto de vista é o único caminho para lidar com problemas complexos e cada vez mais multidisciplinares então de novo aqui parabéns diretor Sandoval e parabéns para as áreas envolvidas no trabalho diretor André eu queria também fazer uma observação bastante breve eu quero ir além de parabenizar o diretor Sandoval eu quero agradecer ao diretor Sandoval porque esse é um dos temas que me orgulha de estar aqui na ANEL me orgulha de fazer parte deste colegiado me orgulha de fazer parte de toda a equipe Flávia da agência e eu fico por essa razão eu quero de novo diretor Sandoval agradecer o seu encaminhamento e esse é um assunto que me empolga porque nós estamos falando de pesquisar coisas novas isso me empolga muito e eu tenho certeza que deve empolgar a todas as pessoas todas as pessoas que estão fazendo parte da agência hoje e eu penso que ações como essa diretor Elisa diretor André diretor Sandoval Flávia nos aproximam mais ainda da elite mundial da regulação e como já foi apontado no trabalho que foi feito pela OCDE então nós estamos nos aproximando ainda mais da elite mundial da regulação e regular a meu ver é fazer esse tipo de trabalho Flávia e equipe da SGT equipes da ANEL como um todo porque todos estão de alguma forma envolvidos nisso então eu quero parabenizar o diretor Sandoval pela condução desse processo e dizer que eu entendo que a proposta está absolutamente absolutamente alinhada com o atual contexto do setor elétrico brasileiro eu costumo dizer que já falei isso aqui algumas vezes e não quero ser repetitivo que trabalhamos para aqueles que trabalham na ANEL nós estamos tendo não só na ANEL mas no setor elétrico de modo geral nós estamos tendo uma oportunidade que ela não se repete com frequência a oportunidade diretor André de contribuir para a modernização do setor elétrico no exato momento em que ele passa por um ponto de inflexão que é fruto da evolução tecnológica que poucas vezes é vista o futuro aponta para uma realidade que é bem diferente daquela que estamos vivenciando hoje nós não tenho nenhuma dúvida de que eu não estarei errando se eu afirmar que nós estamos às portas de um novo tempo no Brasil no setor elétrico no mundo esses avanços tecnológicos eles oferecem uma excelente um excelente e animador eu repito aqui animador eu estou aqui empolgado com isso é desafio é um animador desafio para quem trabalha no setor elétrico especialmente para nós reguladores e o desafio é como lidar com essa transição energética a qual está centrada nos conceitos de descarbonização descentralização digitalização democratização princípios essenciais no processo de modernização do setor elétrico brasileiro especificamente sobre o processo trazido pelo diretor Sandoval nós estamos inovando ao propor uma reflexão sobre os projetos pilotos de tarifas por meio da abertura dessa consulta pública para a elaboração do projeto piloto do P&D sobre a governança de sandbox tarifários e tema que não há dúvida de que é de uma importância sem par em virtude do contexto que vivemos eu penso também que nós devemos nos basear na iniciativa que ora analisamos e refletir sobre como aprimorar a regulamentação do setor em outros temas também buscando inovar a forma de regular como disse a diretora Elisa e para isso como uma das alternativas nós devemos nos dedicar à aplicação de sandbox regulatórios eu acho que esse é um tema que realmente nós precisamos avançar na agência e estamos dando aqui um passo muito importante como foi dito pelo diretor Sandoval em seu voto sandbox pode ser entendido como um ambiente regulatório diferenciado e onde se torna possível experimentar novos modelos por período limitado então acho que essa é uma boa definição como trazido pela Flávia também na sua apresentação e deixar claro para o público o que é sandbox regulatório acho que é muito importante que fique claro para o público o que é isso até porque depois eu quero falar sobre esse ponto que a Flávia também levantou da participação do consumidor para que o consumidor possa participar de forma efetiva acho que seria importante que ele ficasse claro para ele o que nós estamos dizendo com isso então eu acho que faz necessário nós andarmos para e passo com as mudanças que estão sendo vivenciadas pelo setor como disse antes dialogar com o mercado e conhecer os benefícios da política regulatória e dessa forma a regulação estará se antecipando com o uso antecipando as mudanças e se adaptando a ela e a utilização de sandbox regulatórios ela se torna uma alternativa para atuarmos nessa evolução eu assim aproveito o momento não só para reconhecer como positiva a proposta que estamos encaminhando mas também reforçar o convite para que possamos inovar ao regular e com isso buscar cada vez mais cumprir a nossa missão e como foi ressaltado pela Flávia a participação do consumidor é essencial não se faz boa regulação a meu ver em uma visão muito particular e muito pessoal se nós não conhecermos bem o mercado e aqui mercado envolve toda a sociedade e o sucesso e eu vou repetir aquilo que foi dito pela pela diretora Elisa me aproveitando um pouco do que ela disse diretora Elisa o sucesso ou o fracasso da regulação a meu ver está diretamente ligada a esse conhecimento o conhecimento do mercado e as equipes da Anel elas estão mostrando que estão alinhadas com essa condição para bem regular e então eu quero aqui encerrar diretor André diretor Sandoval diretor Elisa mais uma vez agradecendo mais do que parabenizando o diretor Sandoval também me associo as colocações da diretora Elisa do diretor Elvio e do relator diretor Sandoval primeiro para benizar Flávia pela apresentação que fez e aqui Flávia a gente destaca a qualidade da sua apresentação que eleva o nível das apresentações que estão sendo feitas no colegiado que cada um claro quer fazer uma boa apresentação acho que isso é muito benéfico para a agência uma apresentação de alto nível didática bem objetiva com a disposição visual que eu classificaria como impecável parabéns pela apresentação técnica que você promoveu e todo o time da SGT e dizer senhores me alinhado ao que já foi colocado que os avanços tecnológicos no setor eles são constantes e nos levam à necessidade de aprimorar as tarifas a quais os consumidores são faturados o diretor Sandoval colocou que hoje a base de tarifação é um decreto de 1968 e veja a revolução que estamos vivendo com todo esse pacote tecnológico todo esse pacote disruptivo que está acontecendo no setor então é natural que as bases que foram estabelecidas em 1968 sejam reformuladas agora e como disse o diretor Elvio estamos vivendo um momento muito interessante porque estamos tendo a oportunidade de promover essa inovação e nós sabemos que os consumidores residenciais já estão cada vez mais impactados por todo esse pacote de novas oportunidades tecnológicas e como consequência vão usar a energia elétrica de forma diferente do que habitualmente usavam tanto em intensidade quanto também em período de uso energético observe que até 2012 o consumidor apenas interagia com o setor por meio do medidor a partir de 2012 com o ato de vanguarda da ANEL nós criamos a figura do prosumidor é aquele que produz sua energia que é a geração distribuída que está sendo debatido agora o marco legal e observe que ainda mais com o avanço da tecnologia nós tínhamos o consumidor tínhamos o consumidor e a partir de 2016 e 2017 emerge uma nova figura nesse cenário que é o chamado gestionador que é aquele que não só produz sua própria energia como faz a gestão dessa energia agora com o sinal de preço adequado preço horário com veículo elétrico bateria então esse consumidor passa a fazer a gestão do seu consumo tem horas que injetam energia na rede tem horas que consomem energia da rede como disse é uma revolução é um momento disruptivo que estamos vivendo e disso sobressai a importância da tarifa de energia para o setor elétrico brasileiro que ganha nova função que é sinalizar aos consumidores os custos do sistema para que esses consumidores adotem práticas eficientes e façam escolhas que maximizem o seu benefício pessoal e o benefício do setor elétrico brasileiro tendo esse fato em mente então se faz necessária uma mudança significativa das atuais regras aplicadas para cálculo de tarifa dos consumidores de baixa tensão e como nós trabalhamos com transparência e previsibilidade esse projeto do sandbox regulatório ele se se molda muito bem ao momento que estamos vivendo respeitando a transparência e a previsibilidade da atuação do regulador então vamos agora por meio de iniciativas piloto avaliar diversas modalidades do processo tarifário como a Flávia bem colocou na sua apresentação e a maneira mais adequada para a gente comprovar essa customização das soluções possíveis à realidade brasileira é por meio da experimentação de práticas em ambiente controlado ou seja realizando o projeto pilotos de tarifas aplicada a consumidores seguindo a prática de sucesso do sandbox tanto em âmbito nacional como em âmbito internacional e essa é uma característica da regulação no âmbito da ARIAI associação que presido que tem 27 reguladores como membro reguladores de energia como membro de 20 países lá em 2019 na carta da associação já ficou claro é isso esse comando que a regulação ela deve caminhar a passos largos para permitir a recepção da inovação e não o contrário o regulador não pode ser uma barreira para a inovação pelo contrário isso aqui é um alinhamento entre os reguladores da América Latina e mais de Portugal e Espanha estamos todos convergidos todos em sintonia que devemos ter ações para recepcionar esse pacote disruptivo de inovação que vai trazer eficiência vai eliminar custos e é uma preocupação em todos os países eliminar subsídios cruzados então eu classificaria diretor Sandoval que esse projeto é anel no caminho da modernização do setor elétrico e de adaptação às novas tecnologias parabéns pelo relato que promoveu eu acho que a agência dá um grande passo hoje em prol da modernidade e concordo com a sugestão que você fez quatro anos é suficiente para a gente possa estudar e abarcar todo esse processo bem diretor André eu gostaria que inicialmente de agradecer o apoio da diretoria do doutor Elisa suas palavras foram inspiradoras temos um ambiente de inovação aqui na agência temos pessoas muito capacitadas muito envolvidas muito comprometidas com o trabalho isso que nos dá doutor Elva o orgulho de fazer parte dessa dessa casa dessa agência reguladora e por que não dizer construir a regulação que é um é um tema novo temos pouco mais de 20 anos então fazer parte de um ambiente desse é um grande privilégio razão pela qual fazemos o trabalho com afinco com dedicação com determinação e as palavras e o apoio incondicional que eu recebi aqui nos dá a certeza Flávia que nós estávamos no caminho certo quando nós lançamos o desafio para a SGT em especial e vocês abraçaram de forma ímpar foi muito é muito recompensador a forma como vocês recepcionaram o desafio que nós lançamos e o desafio ele foi principalmente doutor André por reconhecer que esse processo nós iríamos começá-lo porque ele é estruturante ele leva tempo mas nós não poderíamos deixar de ter a ousadia de começar e essa é a contribuição que nós vamos deixar para o setor e lembrarmos dessa reunião desse dia o dia que nós iniciamos a mudar a tarifa de energia elétrica para o consumidor de baixa tensão lembrando que o consumidor de alta tensão levou como o doutor Matar me falou muito tempo para instituir a tarifa binômia para o consumidor de alta tensão e como todas as transformações que ocorrem no mundo na velocidade atual nós não podemos levar tanto tempo então feito esses comentários eu queria só adicionar um aspecto da fala da doutora Elisa com relação ao envolvimento das startups a grande o grande teste que nós vamos fazer nesse projeto doutora Elisa é que eu tenho a convicção e a crença que nós vamos ter investimento feito pelas empresas com equity próprio dado a grande necessidade e a grande ansiedade que elas têm para estudar essa matéria então isso porque já me confessaram que vão lançar inclusive investimentos próprios para acelerar as pesquisas e o desenvolvimento da matéria não significa que nós não possamos evoluir o nosso manual de pesquisa e desenvolvimento para incluir as startups então feito esses comentários eu agradeço doutor André doutor Elvio doutora Elisa doutora Efraim pelo apoio do projeto mas essencialmente queria agradecer a Flávia o Davi o Robson o Diego a toda a equipe a Dijane que trabalha com a doutora Elisa ela trabalhou no primeiro sandbox que nós implantamos na autoleitura em São Paulo então é isso muito obrigado a todos um belo registro diretor Sandoval então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator também acompanho o voto do relator o louvor também acompanho o voto do relator senhores diretores também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decide por unanimidade instaurar consulta pública de 8 de julho a 6 de setembro com audiência pública em sessão virtual a ser realizada no dia 1 de setembro convite-se a acolher subsídios e informações adicionais referente a minuta de resolução normativa e a proposta de projeto de governança para aplicação de projeto de pilotos de tarifas sandbox tarifários próximo item item 3 da pauta processo 48.500 0.0 44.52 barra 2014 traço 60 assunto transferência de demais instalações de transmissão da Eletrobras CGT Eletro Sul para distribuidoras diretor relator Sandoval de Araújo Feito Alzaneta Obrigado doutor Ricardo A resolução normativa 758 de 2017 estabeleceu as condições gerais para incorporação das demais instalações de transmissão daqui em diante do oravante denominadas DITES ao ativo imobilizado das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica em função do processo de consolidação normativa a resolução normativa 758 foi substituída pela resolução normativa 916 de 2021 o artigo segundo da referida norma estabeleceu que as DITES instaladas no anexo serão incorporadas ao ativo imobilizado das distribuidoras especificadas na sua primeira revisão tarifária ordinária subsequente a 1º de janeiro de 2019 portanto diante desse comando normativo é obrigatória a transferência dos ativos listados no anexo da resolução 916 para as distribuidoras de energia elétrica a resolução normativa 762 de 2017 definiu os critérios para o cálculo do custo de capital a ser adicionado a RAP de cada concessionária de transmissão abrangida pela lei 2783 de 2013 em consonância com a portaria MME 120 de 2016 resolução normativa 781 de 2017 excluiu ativos da CETEP e da CEGT presentes no anexo da resolução normativa 758 e o renomeou para anexo 1 essa exclusão foi motivada pelo fato dos ativos estarem abrangidos pela portaria MME 120 ou serem impactados por ativos que estavam abrangidos por esse normativo do poder concedente portaria MME 120 determinou que os valores ainda não amortizados não depreciados ou não indenizados dos ativos de transmissão que tivessem a concessão prorrogada nos termos da lei 2783 passariam a compor a base de remuneração regulatória das transmissoras e que o custo de capital seria adicionado às respectivas RAPs ou seja caso fosse mantida a transferência desses ativos às distribuidoras haveria necessidade de pagamento de indenização pelas empresas dessas empresas à transmissora em 16 de maio de 2018 a CGTE Eletro Sul do oravante denominada Eletro Sul por meio da carta 98 interpôs pedido de reconsideração para excluir parte dos ativos que constam do anexo 1 da resolução normativa 758 de 2017 vigente à época e substituída como já falado pela resolução normativa 916 a SRD por intermédio do ofício circulado 6 de 2019 solicitou manifestação da Celesc e da Energiza Mato Grosso do Sul sobre o pleito da Eletro Sul pois essas empresas são as que utilizam exclusivamente os ativos em discussão e portanto seriam impactadas pela desobrigação da transferência a Celesc e a Energiza Mato Grosso do Sul por meio das cartas sem número de 25 de março de 19 28 e 28 de 29 de março de 19 respectivamente apresentaram respostas à SRD em 3 de fevereiro de 20 a Celesc por meio da carta sem número solicitou à SRD orientações sobre o processo de incorporação de DIT da Eletro Sul em setembro de 2020 as áreas técnicas realizaram reuniões com a Celesc e a Eletro Sul para tratar da lista de ativos a serem transferidos da transmissora para as distribuidoras em 4 de fevereiro de 21 as superintendências SRD SFF SCT e SRT conjuntamente por meio da nota técnica 6 analisaram o presente processo recomendando ao final que a diretoria colegiada da ANEL determinasse a transferência dos ativos para a Celesc D e Energiza Mato Grosso do Sul e a RGE na próxima revisão tarifária de cada distribuidora em 18 de fevereiro de 21 o processo foi a mim distribuído em fevereiro e abril de 21 Eletro Sul e Celesc respectivamente manifestaram-se complementarmente a nota técnica emitida pelas áreas técnicas da ANEL O processo em referência foi inscrita por ocasião da 17ª reunião pública ordinária dessa diretoria que foi realizada em 18 de maio de 21 contudo retirei da pauta para aprofundamento das questões trazidas pelas empresas em 19 de maio de 21 houve a realização de reunião com representantes legais da Eletro Sul oportunidade em que houve apresentação técnica sobre o pedido de reconsideração em apreço em 7 de junho de 21 também fora realizada a reunião com os representantes novamente da Eletro Sul e da Celesc sobre a pretense presente demanda é o que temos a relatar Procuradoria Senhoras diretores Senhora diretora Elisa esse caso por não ter uma questão jurídica controvertida a Procuradoria não se pronunciou nele Muito obrigado doutor Luiz Eduardo processo vessa sobre a transferência de DIT da Eletro Sul para as distribuidoras Celesc de Energiza Mato Grosso e RGE bem como análise do pedido de reconsideração interposto pelo Eletro Sul para fins de excluir parte dos ativos que constam no anexo da resolução 758 Cabe esclarecer que após o recebimento do pedido hora analisado a resolução normativa 758 foi revogada e substituída pela 916 em decorrência do processo de melhoria dos textos normativos em andamento na agência considerando que a norma revogada a resolução normativa 916 de 2021 tem o mesmo teor no mérito analisa o pedido à luz da resolução 916 de 2021 embora o pleito original cite expressamente a já revogada 758 antecipo senhores diretores a decisão no sentido de primeiro não conhecer as a visto que é interposto em face de ato normativo de caráter geral e abstrato do pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras CGT Eletro Sul em face da resolução normativa 916 que estabelece as condições gerais para incorporação das DITs ao ativo imobilizado das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica e também por ser intempestivo determinar a transferência dos ativos listados em anexo a Celesc distribuição a Energiza Mato Grosso do Sul e a RGE distribuidora de energia na próxima revisão tarifária de cada distribuidora observando as disposições da resolução normativa 1916 como também o pagamento devido pelas distribuidoras à transmissora no prazo de 30 dias após a transferência estabelecer a identificação dos ativos que terão de ser transferidos à transmissora Eletro Sul para a distribuidora Celesc em agosto de 23 que será denominado trecho 2 conforme anexo a este voto assim como que os pagamentos devidos pela distribuidora à transmissora ficam ajustados para 30 dias contados a partir da data da transferência determinar por fim que a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição analise os pleitos formalizados pela Eletro Sul por meio das cartas 209 de 2013 64 de 2015 ambas juntadas ao processo 48.500 0046 16 de 2010 com a devida instrução processual para a deliberação desta demanda com relação à admissibilidade como já citado o presente processo o presente pedido de reconsideração ele é intempestivo e também fora interposto contra a norma de caráter geral e abstrato razão pela qual não deve ser conhecido quanto ao mérito os dois critérios adotados para identificar instalações a serem transferidas para distribuidores são que estas primeiro sejam de uso exclusivo da distribuidora e não estejam abrangidos pela portaria 120 que homologa os valores a serem indenizados por ditos enquadrados na lei 12783 nos termos da instrução processual ressalta-se que as áreas técnicas apresentam com que concordo benefícios na transferência de dite das transmissoras para as distribuidoras conforme se depreende do seguinte trecho da nota técnica 6 elaborada pela SRD SFF SCT e SRT que consta no voto para pronta referência que é o que eu gostaria apenas de deixar assentado que distribuição é distribuição transmissão é transmissão a operação de ativos de distribuição por transmissora não tem a eficiência esperada seja sob o ponto de vista operacional sob o ponto de vista de custo e riscos também na sua operação e vice-versa ocorre que embora o anexo da resolução 916 as instalações a serem transferidas compulsoriamente às distribuidoras registre-se que o voto condutor da resolução 758 que precedeu 917 16 apontou para a possibilidade de ajustes na lista especialmente em razão da indisponibilidade de informações que poderiam implicar a presença de instalações que não se enquadrariam nos critérios para tanto este regulamento elencou um conjunto de ativos classificados como DIT que deveriam ser obrigatoriamente transferidos das transmissoras para as distribuidoras conforme o que se dispõe o caput do artigo 1º e normatizou a transferência de DIT decorrente entre os agentes nos termos do parágrafo 2º deste artigo da citada resolução que consta no voto para a pronta referência pelo histórico deste processo conforme apontado pelas áreas técnicas depreende-se que a transferência de DIT das transmissoras para as distribuidoras de energia elétrica decorrente de acordo entre as partes já era possível bastante tempo ou seja a intenção normativa com a inserção do parágrafo 2º não foi a de excluir a possibilidade daquelas instalações que não constassem no anexo da resolução 758 e posteriormente da 916 e que não fossem objetos de acordo entre as partes dessa maneira tem-se que a resolução 758 ao trazer um rol de ativos que devem ser transferidos não vetou por óbvio que a ANEL decida por transferir outras DITs não listadas na resolução a norma cria obrigação de transferência pré-estabelecendo um rol de instalações que deve ser transferido em determinada data em resposta ao ofício circular 6 de 19 a CELESC manifestou-se no sentido de que as DITs da Eletro-Sul deveriam ser mantidas no anexo da resolução 916 para serem obrigatoriamente transferidas pela transmissora mas ainda em reunião realizada em 21 de setembro de 2020 a distribuidora mostrou concordância com a visão de que deveria ser transferido o máximo possível de ativos desde que respeitadas as suas limitações financeiras passando diretamente ao pedido da Eletro-Sul o pleito da Eletro-Sul não questiona o mérito da resolução 916 mas apenas a relação dos ativos em seu anexo assim em que pese o não conhecimento da peça recursal haja visto a tratar-se de pedido de reconsideração interposto extemporaneamente e também contra a face de ato normativo de caráter geral e abstrato entende-se que nesse caso há oportuno a apreciação do mérito no sentido de avaliar a possibilidade de se determinar de ofício a transferência de DIT da Eletro-Sul para as distribuidoras Eletro-Sul pugna pela exclusão de alguns ativos do anexo 916 anexo da resolução 916 fundamentalmente por duas razões primeiro parte desses ativos está abrangido pela portaria 120 de 2016 do MME e um segundo aspecto relacionado aos impactos técnicos e operacionais atinente ao primeiro aspecto reconhece que esse foi um dos critérios adotados na elaboração da 758 e posteriormente 916 para desobrigação de transferência naquele momento buscou-se listar no anexo do regulamento apenas os ativos que estivessem totalmente amortizados depreciados ou indenizados uma vez que ainda não estava definida a forma de calcular eventuais valores residuais os ativos abrangidos pela citada portaria não foram incluídos no anexo da resolução 758 e 916 em virtude da indenização devida pela distribuidora transmissora ter impacto negativo aos agentes ainda não mensurável à época ocorre porém que em fevereiro de 2017 emitiu-se a resolução 762 que definiu os procedimentos e critérios a serem utilizados no cálculo do custo de capital a ser adicionada rápida cada transmissora abrangida pela lei 12783 em consonância à portaria MME 120 quanto ao segundo argumento interposto a Eletro-Sul apontou que a impossibilidade de transferir toda a linha também decorre do fato de alguns trechos estarem abrangidos pela portaria MME 120 de toda sorte também a caso de torres com circuito duplo em que consta apenas um dos circuitos na resolução 916 para ser transferido isto é dois agentes de segmentos diferentes transmissão e distribuição operariam o mesmo conjunto de torres representando complexidade técnica operacional sem falar dos riscos associados quanto aos impactos técnicos e operacionais da transferência de alguns pequenos trechos da rede há um conjunto de aspectos técnicos operacionais trazidos pela Eletro-Sul para reforçar seus argumentos quanto aos riscos para a operação dos ativos dadas suas características próprias e pelo fato da necessidade de alocação eficiente seja do ponto de vista de custo e capacitação das equipes que irão operar e manter esses ativos que estão descritos em detalhes em três grandes grupos o primeiro os casos em que um terminal mais os ramais de seccionamento seriam transferidos às distribuidoras dois situações que envolvam a transferência de apenas um circuito de linha em circuito duplo e três o caso específico da LT 138 KV Iviniena 2 Porto Primavera que foi seccionado na subestação Nova Andradina resultando nas novas linhas Nova Andradina Iviniena 2 e Nova Andradina Porto Primavera e que não constam mais a relação dos ativos do último ciclo o detalhe de cada um desses itens encontram-se detalhados nos parágrafos seguintes do voto e que eu peço licença aqui senhores diretores para passar direto ao parágrafo 61 do voto então sob o ponto de vista econômico-financeiro a SFF não apresentou qualquer óbice a transferência das DITs com só ante abordagem realizada neste voto notam casos específicos da S.E. Garopaba e do seccionamento da LT 138 KV Palhoças Jorge Laceda A Nota técnica 6 conjunta das áreas apresenta que por meio da resolução 2.879 de 2011 a Eletro-Sul foi autorizada a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade incluindo o seccionamento da LT 138 KV Palhoças Jorge Lacerda A na S.E. Garopaba para execução do seccionamento era necessário a implantação da S.E. Garopaba pela Selesc o que não ocorreu a resolução normativa 916 de 2021 determinou a transferência da S.E. Garopaba da LT 138 KV Palhoça Garopaba e da LT 138 KV Garopaba Jorge Laceda A da Eletro-Sul para Selesc razão pela qual os ativos envolvidos fazem parte da presente análise então veja que tem uma determinação para instalar um seccionamento que não foi implantado então tendo em vista que a S.E. Garopaba e o seccionamento Jorge Laceda não foram implantados como eu já citei deve ser realizado ajuste na lista de ativos a serem transferidos pela Eletro-Sul com exclusão por óbvio da subestação Garopaba da LT 138 Palhoça Garopaba e da LT 138 Garopaba Jorge Laceda A da Eletro-Sul complementamente deve ser incluída a LT 138 KV Palhoça Jorge Laceda A adicionalmente a Eletro-Sul solicita a revogação do item 2 do artigo 1º da réa citada relativa ao seccionamento da LT 138 KV Jorge Laceda A na subestação Garopaba eximindo-se da responsabilidade pela execução desses reforços e a distribuidora passaria a ser responsável pela execução das obras necessárias na região para atendimento do seu mercado E suposto determina-se que a SCT analise os pleitos formulados pela Eletro-Sul por meio das cartas 209 de novembro de 2013 64 de 15 de dezembro de 2015 ambas juntadas no processo 48.500 0046 de 2010 com a devida instrução processual para a deliberação dessa demanda Considerações finais a respeito da transferência dos ativos As limitações presentes à época da resolução 758 para a transferência dos ativos abrangidos pela portaria 120 foram superadas O pedido de reconsideração interposto pelo Eletro-Sul em face da resolução 758 atualmente 916 deve ser indeferido A inclusão de novas instalações a serem transferidas pela Eletro-Sul para a Selesc implicará maiores benefícios aos consumidores da distribuidora razão pela qual determina a transferência desses novos ativos nos termos da resolução 916 A Eletro-Sul por meio da carta 49 apresentou manifestação complementar aos autos respondendo entre outros aspectos que no anexo da referida nota técnica são indicados ativos em instalações de rede básica de fronteira o que deveria ser revisto por contrariar o artigo primeiro parágrafo primeiro da resolução 916 de 2021 Assiste razão a Eletro-Sul porquanto as instalações em subestação de fronteira foram devidamente referenciadas na resolução 916 no sentido de que as ditas localizadas em subestação de rede básica não deveriam ser incorporadas pelas distribuidoras assim devem ser excluídos todos os ativos em instalação de rede básica de fronteira sendo essas edificações Biguassu Blumenau Itajaí Joinville Jorge Lacerda A e Palhoça ESU ou seja afirma-se o comando regulatório de que linhas subestações e equipamentos menores que 230 KV devem ser transferidos a distribuidoras com exceção das entradas de linhas e equipamentos que estejam no pátio das subestações de fronteira destaca-se que em reunião realizada em 21 de setembro de 2020 entre SRD e Celesc a distribuidora apresentou manifestação de concordância com a incorporação do máximo possível dos seus ativos todavia verificando as limitações do pagamento das suas indenizações por sua vez por meio da nota técnica 6 de 2021 apresentou-se à distribuidora que o valor indenizado deve ser pago com frucro no artigo 6º da resolução 758 ou seja em até 30 dias após a revisão tarifária periódica nesta linha a incorporação dos ativos deve ocorrer quando da revisão tarifária periódica tendo a distribuidora aquele prazo para indenizar a Eletro-Sul atinente a esse entendimento consagrado na supracitada nota técnica a Celesc por instrumento da carta sem número protocolizada na ANEL em 8 de abril de 2021 manifestou-se nos autos apresentando proposta alternativa consistente em se estabelecer um cronograma para a incorporação das DITs ao ativo imobilizado em serviço da Celesc o que assim restou consignado pela distribuidora que aqui consta no voto por sua vez a Eletro-Sul diverge da proposta apresentada pela distribuidora o cerne das divergências refere-se ao quantitativo especificação e cronograma de transferência desta feita conforme anteriormente mencionado houve a realização de diversas reuniões com os representantes da empresa com o fito de mediar a divergência de entendimento entre as concessionárias após diversas interações como já citado registre-se que houve flexibilizações de ambas as partes tanto pela transmissora quanto pela distribuidora porém sem o efetivo consenso acerca da individualização dos ativos e do cronograma de transferência das DITs da Eletro-Sul para a Celesc trago aqui nas sequências as principais divergências a Eletro-Sul por meio da carta 74 formalizou a proposta de transferência conforme figura 1 aqui do voto nós teríamos três trechos um primeiro trecho na realidade o trecho A e o trecho C para agosto de 21 e o trecho B para agosto de 23 a Eletro-Sul expõe que essa seria uma proposta equilibrada em relação ao quantitativo de ativos assumido ao longo dos anos especialmente porque a Celesc D já atua no sistema de distribuição com nível de tensão em 138 KV em todo o estado de Santa Catarina além de que as subestações existentes entre os trechos da subestação Ilhota a subestação Joinville e aqui você tem SE Pissarras SE Sebrasse Joinville SE Araquari e SE Joinville GM já são subestações de propriedade da própria Celesc Celesc por sua vez expõe que aceitaria a segmentação em duas etapas porém que somente seria possível receber no ano de 2021 as instalações localizadas entre Jorge Lacerda e Palhoça o que chamam-se trecho sul todas as demais instalações deveriam ser transferidas em 23 subsidiariamente a Eletro-Sul explicita que ao limite seria possível flexibilizar a proposta apresentada escalonando a transferência de DIT a Celesc em três etapas abarcando os anos de 2021 22 e 23 conforme trecho descrito no parágrafo 83 do voto a Celesc manifesta se apresentando se que sempre se manifestou favoravelmente a transferência de DIT atendendo a determinação regulatória a distribuidora acrescenta que do ponto de vista técnico que a incorporação das DIT não poderia ocorrer de forma imediata especialmente diante do grande volume de ativos a serem transferidos pelo Eletro-Sul nesse contexto a distribuidora reiteradamente explicita seu compromisso em contribuir da melhor forma possível com a materialização da transferência de DIT porém sempre para que tal transição ocorra de maneira tecnicamente segura e no menor prazo imbuída desse espírito a Celesc explicitou em reunião realizada com minha assessoria e diversas unidades organizacionais da ANEL assim como na presença de representantes legais da Eletro-Sul alternativamente a proposta de um novo cronograma para as transferências de DIT que por sinal muito se assemelhou ao objeto delineado pela transmissora aqui encontra-se no parágrafo 88 do voto ressalta-se oportunamente que a transferência do trecho 1 reflete solicitação da própria Celesc de maneira que sua implementação ocorresse ainda no processo tarifário da distribuidora que está sob responsabilidade do diretor Elvio que segundo nosso cronograma será trazido para discussão no dia 17 e portanto concatenado completamente com o processo da lavra do diretor Elvio trazendo portanto os aspectos favoráveis e os reflexos na parcela B da distribuidora por meio da cota de reintegração regulatória assim como a segregação ao cálculo dos custos operacionais de operação e manutenção de tais ativos durante o ciclo tarifário frise-se que para o trecho 2 também houve convergência entre a transmissora e a distribuidora sobre a transferência de parte da DIT para agosto de 23 sendo tais ativos deverão ser considerados no laudo de avaliação no próximo processo de revisão tarifária da distribuidora a distribuidora requer que a transferência dos ativos que integrem o trecho 3 ocorra concomitantemente a transferência do DIT do trecho 2 ou seja ambas em agosto de 2023 de maneira que a Celesc recebesse tais ativos e ocorreria a conclusão de todo o processo de transferência de DIT esse é o ponto da divergência senhores diretores ou seja para que fique fixado no entendimento dos senhores e da doutora Elisa nós estamos discutindo três trechos o trecho 1 a convergência e ele será incorporado no processo tarifário da lavra do diretor Elvin o trecho 3 ele entrar o trecho 2 entrará em agosto de 2023 será feita a transferência e o trecho 3 é um ponto da discórdia a Celesc quer que todo esse trecho ele entre conjuntamente com o trecho 2 e a Eletro Sul apenas o trecho 3 que é o trecho 2 que entre e depois o trecho na realidade o trecho 1 e o trecho 2 não há divergências e o trecho 3 esse sim é o ponto da divergência a divergência persistiu refere-se ao trecho 3 sintetizado na figura mencionada isto é que não se tornou possível alcançar a composição entre a transmissora e a distribuidora conquanto esta relatoria tenha coordenado e envidado todos os esforços para o alcance de um entendimento comum entre as partes em suma a Eletro Sul requer alternativamente a transferência das DITs que integram o trecho 3 da figura acima para agosto de 22 aduzindo para tanto que teria pouco tempo para manter estrutura operacional bem como seu modo de ver existe convergência de operação técnica distribuidora por sua vez a Celeste pugna para que seja deferida a transferência dos ativos que compõem o trecho 3 concomitantemente com o trecho 2 todas para agosto de 23 Celeste quer que seja em agosto de 23 e a Eletro Sul agosto de 22 entende-se que devem ainda serem melhor examinados e aprofundados os argumentos apresentados pelas partes ocorre porém que inexiste tempo hábil para complementação da instrução processual porquanto já estamos às vésperas da análise da RTP é questão incontroversa entre a Eletro Sul e a Celeste o que deve ocorrer a transferência das DITs que integram o trecho 1 doutor Elf e esse é apenas unicamente o que interfere no processo de vossa excelência razão pela qual estou encaminhando no sentido de anuir com a transferência do trecho 1 e o outro trecho que também é incontroverso nós também estaremos autorizando recomendando autorização destaco apenas que ele não há o trecho o trecho 3 ele não há impacto e também o trecho 2 do processo tarifário razão pela qual pode o trecho 3 ser decidido em momento mais oportuno bem senhores diretores essa é o cerne da discussão eu então complemento aqui o voto no sentido de que em virtude das etapas subsequentes de incorporação de ativos em 2023 ou em 2022 e 2023 serão definidos tratamentos excepcionais para a consideração dessas instalações na receita requerida da distribuidora feito essa concluída a etapa de fundamentação do voto passo a leitura do dispositivo primeiro no sentido de não conhecer haja visto que é interposto em face de ato normativo de caráter geral e abstrato do pedido de reconsideração interposto pela eletro sul em face da resolução normativa 916 que estabelece as condições gerais para a incorporação das demais instalações de transmissão do ativo imobilizado das concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica e adicionalmente por tecido intempestivo determinar a transferência dos ativos listados em anexo da Celesc distribuição a energiza Mato Grosso do Sul e a RGE Sul distribuidora de energia SA na próximo processo de revisão tarifário de cada distribuidora ficando consignado que o pagamento por tais ativos deve ocorrer 30 dias após a transferência estabelecer a identificação dos ativos que terão de serem transferidos da Eletro Sul para a Celesc em agosto de 23 trecho 2 conforme anexo a este voto assim como que os pagamentos devidos pela distribuidora também ocorram 30 dias após a data da transferência e por fim determinar que a SCT analise os pleitos realizados pelo Eletro Sul por meio das cartas 209 de 20 de janeiro de 20 de novembro de 2013 desculpe carta 64 de 15 de dezembro de 2015 ambas juntadas ao processo 48.500 0046 16 de 2010 com a devida instrução processual para a deliberação desta demanda concomitante ao julgamento da discussão sobre o trecho 3 do presente processo de transferência este é o voto senhoras diretores em discussão a matéria sandoval pelo que eu deprendo aqui da instrução do seu relato está sendo encaminhado a transferência das dites a exceção da Eletro Sul na Eletro Sul tem alguns pontos que não há convergência com com a empresa para transferir as dites para a Selesc então o encaminhamento aqui é seguir no que é a convergência naquela parte que não está tendo convergência não está sendo abordado na decisão nesse momento perfeito diretor André só para destacar essa discussão de forma simplificada ela envolve três grandes trechos de transferência o primeiro trecho é o que repercutirá no processo tarifário da Selesc isso e não há controvérsia entre as partes com relação ao trecho A com relação ao trecho 3 o trecho 3 ele a Selesc quer que o trecho 2 e o trecho 3 sejam transferidos em 2022 a Eletro Sul concorda com a transferência do trecho 3 para 2023 mas não concorda com a transferência do trecho 2 para 2022 então o que a convergência é transferência do trecho A ou 1 e o trecho 3 respectivamente para 2021 e 2023 então esses dois que não há controvérsia eu estou recomendando a transferência o trecho 2 que há controvérsia esse aí não estou trazendo para a deliberação não perfeito dizer que é uma instrução muito lúcida do diretor Sandoval até porque esse assunto das DITs tem uma resolução da ANEL colocando que já superamos essa discussão que devem ser transferidas das transmissoras para as distribuidoras na data de revisão tarifária das distribuidoras então no caso de DITs da Eletro Sul deveriam ser transferidas agora para a Selesc porque vamos tratar da revisão da Selesc entretanto até no primeiro processo que julgamos mais cedo processo da SEB nós destacamos as ações administrativas da ANEL para conter a escalada tarifária no ano de 2021 e uma dessas ações foi uma discussão árdua e longa com o segmento de transmissão que diz respeito ao reperfilamento de um direito que eles ganharam na justiça que deveria ser pago 8.1 bi na tarifa então isso foi pago no ciclo 20-21 entretanto no ciclo 21 que se iniciou em julho ao ciclo 22 que deveria ser pago 8.1 bi nós só pagamos 2 bi e pouco porque fizemos essa conversa e de aqui eu destaco não era do intento das transmissoras mas a gente destaca a sensibilidade com o momento em que o país vive e a ANEL atuando com transparência como disse com previsibilidade com respeito ao contrato e sobretudo diretor Sandoval com diálogo então fizemos esses encaminhamentos com as transmissoras e ato decorrente disso tem a questão das ditas da Eletro Sul que a Eletro Sul é uma empresa diferente de outras do grupo Eletrobras só ficou com transmissão então a única receita da empresa é o segmento de transmissão e tinha uma questão de covenants associadas a empresa e para que a gente pudesse avançar nessa equação colocamos queríamos sensibilidade no que diz respeito a preservar por mais um tempo essas receitas para a Eletro Sul então uma instrução muito lúcida que você nos apresenta preserva as bases desse encaminhamento que tivemos e aquilo que não está digamos assim pacificado entre a Eletro Sul e Celeste não está sendo deliberado nesse momento sem prejuízo para aqueles outros itens que estão acordados Perfeito foi esse mesmo espírito diretor André quando o processo foi sorteado para a nossa relatoria havia um ambiente de pouco negocial entre as partes então o tempo é o senhor de todas as razões então eu fiz reunião com o diretor da Eletro Sul com a área técnica da Celeste e nós encontramos uma convergência nesse processo também queria ressaltar aqui o trabalho do doutor Carlos Eduardo que é meu assessor que esteve à frente das negociações com as empresas e conseguimos atendendo ao principal aspecto temporal que era a revisão tarifária de não trazer o maior prejuízo também para a distribuidora então acreditamos que conseguimos cotejar todos os pontos principais do processo o que ficou para uma análise posterior nós temos a crença que vamos conseguir um bom acordo entre as partes feitos feito diretor sandoval mais uma vez o parabenizo pela lucidez com que conduziu a instrução desse processo eu também quero diretor André se me permite também dizer que eu acho que a essa questão essa questão de ter dado mais tempo para que houvesse esse tipo de negociação foi importante de fato como salientou o diretor sandoval e veio no bom tempo porque nós de fato estamos trazendo o processo de revisão tarifária da Celeste na próxima reunião pública queria fazer só uma breve observação que após a incorporação da CGTE perdão a incorporação da EletroSul pela CGTE que gerou que criou a empresa CGT EletroSul embora com o mesmo CNPJ da CGTE que de fato quem incorporou foi a CGTE a empresa passa a ter ativos também de geração além da transmissão que eram as antigas as usinas que eram e são da CGTE e nada mais a ser acrescentado então em votação eu acompanho o voto do relator senhor diretor eu também acompanho o relator eu também acompanho o voto também acompanho o voto do relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu não conhecer a já vista interposto em faixa normativa de caráter geral e abstrato pedido de reconstrução interposto pela CGTE Eletro Sul em faça resolução normativa 916 de 2021 que estabelece as condições gerais para a incorporação de DITS decidiu determinar a transferência dos ativos do estado no anexo a Celesc a Energiza Mato Grosso do Sul a RGE Sul distribuidora na próxima revisão tarifária e periódica de cada distribuidora observando as disposições da resolução normativa da NEO 916 de 2021 assim como que os pagamentos devidos para distribuidores da transmissora ficam ajustados para 30 dias contados a partir da data de transferência estabelecer a identificação dos ativos que terão de ser transferidos da transmissora Eletro Sul para a distribuidora Celesc D em agosto de 2023 que é o trecho 2 conforme anexo ao voto proferido pelo diretor Sandoval assim como os pagamentos devidos pela distribuidora transmissora ficam ajustados para 30 dias contados a partir da data de transferência e determinar que a SCT analise os pleitos formalizados pela Eletro Sul por meio das cartas 209 de 20 de novembro 64 de 2015 de 15 de dezembro de 15 ambas juntadas ao processo 48500 4616 com a devida sução processual para a deliberação desta demanda só uma questão é só a SCT a SRD não se envolveria nisso não? Seria as duas em conjunto? Porque na época da discussão do reperfilamento a SRD foi bem atuante nesse caso específico aqui diretor André é uma trata-se de processo autorizativo que está pendente de análise porque foi foi dada uma autorização para um sexo não, não, não foi dada uma autorização para um seccionamento e a distribuidora tinha que fazer a subestação a distribuidora não fez a subestação e por óbvio a transmissora também não fez o seccionamento mas consta na relação dos ativos esses ativos então tem que resolver essa lide primeiro para que a gente possa dar prosseguimento próximo item item 4 processo 48.500.00.14.27 barra 2021 traço 53 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a correr subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará a exploração dos potenciais de energia hidráulica abarcados pela lei número 14.182 barra 2021 diretor relator sandoval de araújo feitosa neto muito obrigado doutor ricardo em 23 de fevereiro de 2021 publicada a medida provisória 1031 que estabeleceu as regras e as condições a serem observadas no âmbito do processo de desestatização da eletrobras inclusive no que se refere aos novos contratos de concessão de geração decorrentes desta operação em 19 de março de 21 por meio do ofício 109 o ministério de minas e energias solicitou a anel elaboração de minuta de contrato de concessão contemplando as diretrizes estabelecidas na medida provisória em 7 de maio de 21 foi emitida a nota técnica 255 conjunta elaborada pela SCG SRG SRM SFG e SFF que sugere o texto das minutas de contrato de concessão alcançadas pela medida provisória e recomenda sua submissão à consulta pública em 10 de maio de 21 o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria em 9 de julho de 21 por meio do memorando 183 foi solicitado o ajuste das minutas dos contratos de concessão conforme os termos da lei que foi sancionada pelo presidente da república após a conversão da medida provisória em 1031 em 12 de julho de 2021 foi sancionada a lei 14.182 dando portanto versão final a alteração legislativa na medida provisória em 1031 em 4 de agosto de 21 a secretária executiva a secretária executiva do MME doutora Marisette da Daude por meio do ofício 317 encaminhou para anel nos seguintes termos abre aspas são essenciais para o cumprimento do cronograma de desestatização da Eletrobras a aprovação pela agência da minuta de contrato de concessão o mais célere possível uma vez que a disponibilização deste documento permitirá que o MME avance no cronograma possibilitando também o progresso dos estudos conduzidos pelo BNDES com vistas a capitalização da Eletrobras fecha aspas em 6 de agosto de 2021 foi emitida a nota técnica 493 conjunta das áreas retrocitadas que complementam a nota técnica anterior senhores diretores este é o relatório procuradoria senhores diretores senhora diretora Elisa a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública muito obrigado doutor Luiz Eduardo o presente processo trata das minutas dos contratos de concessão que regularão a exploração dos potenciais de energia elétrica abarcados energia elétrica hidráulica abarcados pela lei 12.182 que dispõe sobre a desestatização das centrais elétricas brasileiras eu corrigiria aqui sobre a capitalização das centrais elétricas brasileiras a decisão que encaminha no sentido de instaurar consulta pública com período de contribuições entre 11 e 31 de agosto de 21 portanto de 20 dias dado o cenário de urgência sinalizado pelo Ministério de Minas e Energia com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das minutas dos contratos de concessão alcançados pela referida lei antes de detalhar os itens constantes da minuta dos contratos de concessão importante contextualizar a presente decisão a lei detalha como se dará o processo de capitalização da Eletrobras a capitalização será feita pelo aumento do capital com a emissão de novas ações da Eletrobras a serem adquiridas pelos participantes da oferta pública primária a União fica proibida de acompanhar o aumento de capital e consequentemente terá sua participação acionária diluída caso a União assim decida poderá também vender ações que detêm ou seja uma oferta pública secundária de ações antes do aumento de capital a Assembleia Geral de Acionistas da Eletrobras deverá aprovar uma série de medidas dentre elas reestruturação societária para manter sob controle da União eletronuclear Itaipu alteração de seu estatuto social para incorporar o modelo de corporation por meio do qual nenhum dos acionistas poderá ter mais de 10% dos votos assumir a manutenção das contribuições do Cepel por 6 anos assumir a obrigação de desenvolver 3 projetos especiais previstos na lei a revitalização dos rios São Francisco do rio Parnaíba revitalização das bacias nas áreas de influência dos reservatórios de Furnas redução dos custos de geração na Amazônia Legal e também navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins e por fim celebração de novos contratos de concessão o ponto central da presente discussão diz respeito a este último ponto a celebração dos novos contratos de concessão a tabela a seguir detalha as usinas hidrelétricas alcançadas pela lei os contratos de concessão vigentes a potência instalada a unidade da federação em que a usina se situa e a subsidiária da Eletrobras responsável por sua administração embora o ofício do MME não tenha feito menção a usina de Curuaru Una a mesma também se enquadra nos parâmetros defendidos pela lei aqui na uma tabela começando aqui pela usina de Boa Esperança localizada entre os estados do Piauí e Maranhão e o restante das usinas alcançadas pela lei como se pode notar da tabela anterior a exceção das usinas de Tucuruí Curuua Una e Mascarenas de Moraes todas as demais se encontram no regime de cotas vale destacar que as usinas de Sobradio e Itumbiara possuem um regime particular que será detalhado à frente no regime de cotas a usina aloca toda a sua garantia física às distribuidoras no ambiente de contratação regulado cabendo a ANEEL regular a receita dos geradores que passa pelos processos de reajuste e revisão tarifária nesse regime o risco hidrológico é repassado ao consumidor a lei prevê a mudança do regime de cotas para o regime de produção independente de energia com liberdade para o gerador comercializar a sua garantia física como melhor lhe convier seja no ambiente livre ou regulado no novo regime o gerador assume o risco hidrológico vedado a sua repactuação nos termos da lei 13.203 de 2015 a velocidade de descontratação das cotas o que nós denominamos de descotização será definido pelo conselho nacional de política energética o CNPE tendo a lei definido os seus limites mínimo de 5 anos e máximo de 10 anos a mudança do regime de exploração para produtor independente agrega valor às concessões a lei atribui ao CNPE a responsabilidade de definir o VAC valor adicionado à concessão a partir de instrução conjunta do MME e do Ministério da Economia conforme o ofício 317 do MME a reunião do CNPE está prevista para ocorrer no dia 31 de agosto de 2021 para deliberar sobre o tema o VAC nada mais é do que o valor presente líquido da diferença entre o valor das novas concessões regime de produtor independente e o valor das concessões atuais grande maioria das usinas em regime de cotas com as novas concessões tem novas obrigações como a revitalização dos rios e o projeto da Amazônia Legal tais valores serão descontados nos cálculos reduzindo portanto o VAC do VAC a ser aprovado pelo CNPE a lei define que 50% sejam destinados ao Tesouro Nacional a título de bônus de outorga e os outros 50% sejam recolhidos a conta de desenvolvimento energético na forma a ser definido na deliberação do CNPE dito de outra forma esses 50% contribuirão para a modicidade tarifária aliviando o pagamento das cotas dos consumidores a título de CDE até aqui exposto podemos depender que a capitalização é precedida de aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas Eletrobras e de uma série de medidas dentre elas as condições trazidas pelos novos contratos de concessão é exatamente neste ponto que se encaixa a presente instrução a ANEL a pedido do MME deve submeter à consulta pública as minutas dos novos contratos de concessão assinados dentre as condições enunciadas no ofício do poder concedente no texto da lei e que constam das minutas a serem submetidas destacaria senhores diretores o prazo de concessão que será de 30 anos o regime de exploração as discussões sobre o risco hidrológico que deverão ser assumido pelo gerador a questão de Sobradinho e Tumbiara o novo contrato de concessão prevê a manutenção dos contratos de venda de energia elétrica firmados na lei 13.108.2 o uso do bem público não se aplica aos novos contratos o disposto do artigo 7º da lei 9.648 que prevê o pagamento de 2,5% da receita auferida nos 5 primeiros anos para a mudança do regime e revitalização dos rios São Francisco e Parnaíba deverá constar no contrato de concessão para as concessionárias de geração localizadas na bacia do rio São Francisco e rio Parnaíba a obrigação de aporte do valor a que se refere o artigo 6º da lei área de influência dos reservatórios de furna deverá constar no contrato de concessão para as concessionárias de geração de energia elétrica localizadas na área de influência dos reservatórios redução dos custos de geração na Amazônia legal como também a navegabilidade dos rios Madeira e Tocantins transposição do São Francisco as concessionárias de geração de energia elétrica localizadas nessa bacia cujos contratos de concessão sejam afetados pela lei deverão disponibilizar energia elétrica em um montante anual de 85 megawatts médios pelo prazo de 20 anos pelo preço de 80 reais um megawatt hora a ser corrigido pelo IPCA bônus bônus de outorga os contratos de concessão deverão prever a obrigação de pagamento a título de bônus de outorga os contratos de concessão deverão prever o pagamento a CDE na forma definida pelo CNPE e 50% do VAC adicionado ao novo contrato e também a questão da discussão da descotização com relação a situação das usinas de Tumbiara e Sobradinho cumpre registrar que a lei 13.108.2 autorizou que parte das garantias físicas dessas usinas fosse comercializada com consumidores específicos definidos no disposto legal no diploma legal tais contratos devem ser preservados de modo que a liberdade para comercializar a garantia física de tais usinas se refere a parcela não comprometida com tais contratos cumpre registrar que a OHE em Tumbiara ainda é regida pelo contrato de concessão 4 de 2004 que não contempla as inovações trazidas pela lei 13.182 de 2015 nos termos do despacho 3.108 de 2020 a diretoria da ANEL decidiu recomendar ao MME a prorrogação do prazo de outorga de concessão da OHE e Tumbiara outorgada a funas centrais elétricas nos termos da lei 13.182 de 2015 e 12.783 de 2013 bem como a minuta do contrato de concessão relativo a prorrogação solicitada no entanto até o presente momento não se firmou instrumento contratual que discipline as particularidades atinentes ao caso vale ainda destacar que dentre as usinas alcançadas pela lei 14.182 de 2021 existem ampliações melhorias e modernizações previstas ou já em execução decorrentes de processos fiscalizatórios realizados pela ANEL nesse sentido dado o benefício esperado por tais medidas entende-se que devem ser levadas adiante até sua conclusão motivo pelo qual propõe-se a inclusão de subcláusula específica para tal finalidade os contratos de concessão vigentes incluem usinas que não são alcançadas pela lei portanto devem ter suas autógrafas preservadas nas condições atuais para isso faz-se necessário a celebração de termo aditivo aos respectivos contratos de concessão de forma a formalizar a segregação dos contratos atuais por fim declarações relativas aos cadastros de inadimplentes do setor elétrico emitido em 5 de maio de 2021 foram cadastradas e juntadas ao processo em referência para as subsidiárias Eletronorte e Chesf não foram encontradas inadimplências porém constam pendências com exigibilidade suspensa por decisão judicial no caso da subsidiária Furnas Centrais Elétricas consta o registro de inadimplência dos sistemas de controle das áreas de fiscalização da ANEL Quanto à consulta pública senhores diretores eu trago proposta de proposta de consulta pública de 20 dias em função da urgência e relevância trazida pelo Ministério de Minas e Energia no ofício 317 de 2021 como também trago a recomendação de dispensa de análise de impacto regulatório pois o caso em discussão trata-se tão somente da previsão em contrato de matéria disciplinada por norma hierarquicamente superior no caso a lei 14.182 de 2021 dito de outra forma não há espaço para escolhas regulatórias por parte dessa agência diante do exposto do que consta do processo 448 5500 005208 de 2018 voto por instaurar consulta pública com o período de contribuições entre 11 e 31 de agosto de 2021 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará a exploração dos potenciais de energia elétrica abarcados pela lei 14.182 de 2021 que trata do processo de capitalização da Eletrobras este é o voto em discussão em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública com o período de contribuições entre 11 e 31 de agosto de 2021 oista acolhe subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará a exploração dos potenciais de energia hidráulica abarcados pela lei 14.182 de 2021 de que trata a desestatização da Eletrobras próximo item senhor diretor geral senhor diretor senhora diretora vamos fazer uma inversão na pauta pedido tratar o item 6 agora lugar do item 7 item 6 processo 48.500 0032 14 barra 2021 traço 66 assunto requerimento administrativo interposto pela Roraima Energia SA acerca dos custos de PIS PASEP e COFINS a serem pagos pela conta de consumo de combustíveis CCC gerida pela Câmara de Comercialização de Energia Eletrica CCE do âmbito da legislação vigente e da resolução normativa número 801 barra 2017 diretor relator Sandoval de Araújo Feitausa Neto só um momento por favor que eu vi aqui que o arquivo não está na pasta do âmbito Obrigado. Bem, em 7 de junho de 2021, a Roraima Energia enviou a carta 41 para a ANEEL, oportunidade em que relatou cenário de dificuldade de fluxo de caixa, entretanto, apesar de apresentar o passivo com o fornecedor de combustível e pleitear providências quanto aos pedidos protocolados na agência, não houve menção explícita quanto à questão tributária que envolve o reembolso mensal com combustíveis. Em 8 de junho de 2021, a CCE encaminhou a carta 3028, por meio da qual destaca o pedido da Roraima Energia de alteração do percentual de tributos, PIS, COFINS não recuperados para apuração do ajuste anual do ano de 2020. Bem como para os reembolsos mensais do exercício de 2021. Na citada correspondência, a CCE solicita à ANEEL que avalie a possibilidade desse reembolso ser considerado apenas no orçamento de 2022, tendo em vista as necessidades extraordinárias que o fundo da CCC vem enfrentando. Por meio da carta 42, de 24 de junho de 2021, a Roraima encaminhou as justificativas que, em seu entendimento, fundamentavam a alteração do procedimento de apuração do referido percentual, apresentando o pedido em três períodos distintos. Ajustes decorrente do ano de 2020, reprocessamento dos meses de 2021, tratamento dos reembolsos mensais decorrentes de 2021. Em 1º de julho de 2021, por meio do ofício 239, as superintendências SFF e SRG informaram à CCE que, nos termos da regulamentação aplicável, o reembolso dos custos de geração devem ser realizados com os percentuais de tributos não recuperáveis declarados pela distribuidora. Isto é, para as próximas competências, o percentual será ajustado. Em 2º de julho de 2021, as superintendências SFF, SFG e SRG emitiram a nota técnica 122, por meio da qual apresentam recomendações acerca do pleito de reprocessamento do ano de 2021 e do ajuste do ano de 2022. Do ano de 2020, desculpe. Em 5º de julho de 2021, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. A senhora Elisa, em razão, não exige que a procuradoria não se manifestou nesse salto. O presente voto analisa o pleito apresentado pela Roraima Energia de reembolso dos custos de PIS, PASSEP e COFINS a serem pagos pela CCC no âmbito da legislação vigente e das regras de resolução normativa 801. A decisão que encaminha no sentido de dar parcial provimento ao pleito apresentado pela Roraima Energia de reembolso dos custos de PIS, PASSEP e COFINS a serem pagos pela conta de combustíveis fósseis no sentido de determinar que sejam fiscalizados os montantes devidos de reembolso para o ano de 2020 para eventual consideração do orçamento da CDE de 2022 determinar o imediato reprocessamento dos meses realizados de 2021, janeiro a junho de 2021, nos termos da resolução 801 de 2017 e a inclusão dos valores resultantes de tal cálculo nos pagamentos a serem efetuados pela CDE neste ano. De acordo com a distribuidora, após reavaliar todo o fluxo de processos e procedimentos, inclusive no que tange atos normativos procedimentais e custos incurridos na atividade de geração, ela concluiu que não possui cobertura integral dos tributos não recuperáveis. Nesse contexto, tendo em vista que tais custos são parte integrante do custo total de geração, a distribuidora indicou a necessidade de ajustes no percentual de tributos não declarados, não recuperados, declarados para o ano de 2021, bem como requeriu o reembolso via CCC desses valores da seguinte forma, que proceda o reprocessamento dos meses de janeiro a maio de 2021, valores da ordem de 45 milhões, a reconhecer para os meses de junho a dezembro de 2021, valores da ordem de 79 milhões, que reconheça a declaração anual de tributos recuperados de 2020, valores da ordem de 80 milhões. Como o pleito foi distribuído em três períodos, a sua análise pelas superintendências foi realizada de forma individualizada, conforme apresentarei a seguir. Ajuste decorrente do ano de 2020, ao longo de 2020, a Roraima Energia declarou a CCE os percentuais de tributos não recuperados e que foram considerados pela Câmara tanto no processamento mensal dos reembolsos quanto no orçamento da CDE para o ano de 2021. No entanto, quando da apuração do exercício de 20, a empresa relatou observar a constituição de volumoso saldo de PIS-PASEP e COFINS ainda recuperar, sem que houvesse reembolso desse montante para a empresa. Conforme o alegado, ao efetuar a investigação sobre a diferença, a origem de tal diferença, a distribuidora observou que o percentual por ela declarado para a CCE não refletiu os custos não recuperados e sim os percentuais referentes a perdas não técnicas. Portanto, se confirmado o tal equívoco na apuração dos tributos não recuperáveis, já que parte destes não teria sido considerada nos cálculos efetuados inicialmente pela empresa. O resultado seria, de fato, um aumento do percentual a ser incluído nos reembolsos mensais de combustíveis pagos pela CCC, o que carece, no entanto, de avaliação criteriosa. Ainda sobre a recuperação do tributo no ano de 2020, a nota técnica 2, encaminhada pela CCE Anel, a Roraima Energia, informou que uma parte do custo não recuperável chegou a ser repassado ao consumidor, não alcançando, entretanto, a despesa efetiva do tributo, sendo pequena a parcela de recuperação. Diante da necessidade de apuração dos valores, a SFF recomendou que a realização de fiscalização por parte da agência para que, ao final da apuração, os montantes devidos sejam, eventualmente, considerados no orçamento de 2022 da CDE. Quanto ao reprocessamento dos meses realizados de 21, de janeiro a junho de 21, em relação aos meses realizados em 21, de janeiro a junho, observa-se que há previsão regulamentar para o referido reprocessamento, de acordo com o artigo 60 da Resolução 801, em caso de necessidade de ajuste dos dados e valores fornecidos e já processados, o beneficiário terá o prazo de seis meses para solicitar o reprocessamento, o que ocorreu no caso aqui da Roraima Energia. Apesar das superintendências e a CCE terem alertado para a complexa situação do fluxo de caixa da CDE, em especial da conta CCC, pondero também que é crítica à situação de caixa da distribuidora Roraima Energia. Além do mais, conforme a análise das áreas técnicas, o reembolso é devido, o pleito é devido e o reembolso também. Nesse sentido, entendo devido o imediato reprocessamento dos meses realizados em 2021 e a inclusão dos valores resultantes de tal cálculo nos pagamentos a serem efetuados pelo fundo este ano. Consideração dos tributos correntes a partir de julho de 2021. Para o período corrente, considerado nesta análise a partir da competência de julho de 2021 e considerando a urgência que o assunto requeria em 1º de julho, foi encaminhado ofício 239, a CCE determinando a realização do reembolso nos percentuais não recuperados de ICMS e de PIS-PASEP e COFINS declarados pela distribuidora. Ou seja, em relação às competências futuras, não há decisão da diretoria a ser tomada. Nesse sentido, acompanho o entendimento das superintendências de que eventual descompasso pelo não repasse integral dos tributos não recuperáveis ocorreu em virtude de informação de exclusiva gestão e responsabilidade da concessionária. No entanto, a despeito da origem do equívoco, acato os encaminhamentos recomendados para cada um dos pleitos apresentados e é o que eu já citei anteriormente. Vale ressaltar que a inclusão do novo percentual de tributos não recuperáveis declarado pela Roraima Energia durante a execução do orçamento da CDE 2021 poderá impactar no fluxo de caixa da CDE, cuja reavaliação, se necessária, poderá ser realizada pela CCE e analisada pela ANEL em processo específico, dada a possibilidade de desequilíbrio do fundo setorial no segundo semestre deste ano. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0032.14 de 2021, voto por dar parcial provimento ao pleito apresentado pela Roraima Energia de reembolso dos custos de PIS, PASEP e COFINS a serem pagos pela conta de combustíveis fósseis no sentido de, primeiro, determinar que sejam fiscalizados os montantes devidos de reembolso para o ano de 2020 para eventual consideração no orçamento de 2022 da CDE. Determinar o imediato reprocessamento dos meses realizados de 2021, janeiro a junho de 2021, nos termos da resolução normativa 801 de 2017 e a inclusão dos valores resultantes de tal cálculo nos pagamentos a serem efetuados pela CDE neste ano. Este é o voto. Em discussão? No momento da discussão, passando o bastão. Então, nada a ser acrescentado em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao pleito apresentado pela Roraima e energia de reembolso dos custos de PIS, PASEP e COFINS a serem pagos pela CCC no sentido de determinar que sejam fiscalizados os montantes devidos de reembolso para o ano de 2020, para eventual consideração no orçamento de 2022 da CDE e determinar o imediato processamento dos meses realizados de 2021, janeiro a junho de 2021, nos termos da resolução 801 de 2017 e a inclusão dos valores resultantes de tal cálculo, os pagamentos a serem efetuados na CDE neste ano. Bom, senhores diretores, proponho a gente pausar a reunião e retomamos às 14h30. Então, agradeço a todos que nos acompanham até o momento. Bom almoço, 14h30, retomamos a sessão. Agradeço a todos que nos acompanham até o momento.